dessas comissões, nessa sessão legislativa. A finalidade da reunião é a apresentação das informações sobre a gestão da Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019. Nós vamos suspender a reunião por algum tempo até aguardar a chegada de outros deputados. Eu, repetindo aqui, a finalidade da reunião é a prestação de informações sobre a gestão da Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende audiências de convidados. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Sr. Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão. Sra. Luísa Cardoso Barreto, secretária de Junta de Planejamento e Gestão. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares, aos convidados e ao público presente que os atos desta audiência obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, a exposição será feita pelo Sr. Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que disporá de até 30 minutos, prorrogáveis por até 15 minutos, para as suas considerações iniciais. Segundo, após essa exposição, será franqueada a palavra às deputadas, aos deputados, nos termos do artigo 8º da deliberação da mesa nº 2.705, barra 2019, na seguinte ordem. Presidente da reunião, presidentes das comissões participantes por ordem de inscrição, terceiro, membros das comissões participantes por ordem de inscrição, quarto, líderes por ordem de inscrição, demais parlamentares por ordem de inscrição. A presidência informa que a participação das deputadas e deputadas está sendo realizada mediante inscrição pela assessoria da comissão. Presidente, nesse minutinho. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de cinco minutos, cinco minutos, porque muitas vezes estão ultrapassando, chegando até 12, 15 minutos, e aí a ordem dos trabalhos fica em desordem. Sexto, após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Em momento posterior a esta reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar suas proposições nas comissões participantes que deliberarão sobre as mesmas até o dia 28 de 6 de 2019. Vamos ver aqui agora. Nesse momento, eu passo a palavra para o senhor Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado, Planejamento e Gestão, que disporá de até 30 minutos prorrogáveis por mais 15 para as suas considerações iniciais. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, nós já tivemos aqui outras duas reuniões com o secretário de governo, o secretário de Fazenda, neste mesmo auditório e a gente percebe que esse plenarinho, ele não comporta, presidente, a todos os deputados e deputadas e não comporta a assessoria, não comporta o público que se faz presente, deixando a situação, sim, muito ruim para que a Assembleia exerça o seu papel, mas para que ela exerça o seu papel, ela exerce com um fundamento. As pessoas que são convidadas a participarem, ficam aqui todas amontoadas do lado de fora, enquanto nós temos aqui um espaço, que é o auditório Zé, lá em cá, que é um auditório, um espaço que abriga a todos os convidados, consegue abrigar a todos os deputados e que seria de bom alvitre, presidente, até em respeito às pessoas que estão visitando a Assembleia, às pessoas que estão aqui participando, para que elas pudessem ter um pouco mais de tranquilidade, inclusive a assessoria dos próprios parlamentares que estão também amontoadas, sem poder exercer direito o papel que eles vieram aqui a exercer. Então, eu sugeri, eu gostaria de sugerir, presidente, que nós pudéssemos mudar a reunião para o auditório Zé Leicá. Lá nós ficaríamos todos nós, tanto deputados, autoridades, convidados, jornalistas que estão acompanhando os trabalhos, assessoria, assessoria efetiva da Casa, assessoria de gabinetes, e, como V. Exª pode perceber a manifestação ali de quem está nos acompanhando, os próprios deputados tinham que todos amontoados nesse plenarinho. Eu gostaria de sugerir, V. Exª, que pudesse transferir a reunião para o auditório José Leicá. Eu gostaria de perguntar, eu acho que tudo é democrático, quem estiver a favor, aqueles participantes, que são os deputados mesmo, se estiver a favor, se manifeste através de levantar a mão. Aí nós vamos contar. Bom, é a maioria, então nós vamos lá para o outro espaço. Pois não, com a palavra do deputado... Eu sempre acho que esse microfone não está funcionando. Está me ouvindo? Então está bem. A minha preocupação é só a questão de tempo para essa mudança aí. Esse translado, não é? O translado... Cinco minutos. Está tudo organizado lá em cima, tudo pronto? Está disponível? Então vamos embora. Vamos embora. Estão suspensos os trabalhos até a segunda ordem. Estão suspensos os trabalhos até a segunda ordem. Estão suspensos os trabalhos até a segunda ordem. E aí 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 O que que nós na Secretaria de Planejamento e Gestão fizemos aí nesses primeiros meses, o que nós pretendemos fazer nos próximos, ou o que nós vislumbramos fazer nos próximos quatro meses também. Então, vamos lá. Bom, as principais entregas do primeiro quadrimestre de governo, diante da situação de déficit que nós encontramos, tomamos aí uma série de medidas para a redução de despesas de custeio, visando a otimização de serviços, de tal forma que houvesse uma aproximação entre o orçamento e a disponibilidade financeira. Enviamos também o projeto de lei da reforma administrativa, que foi apreciado por esta Casa, foi aprovado e foi sancionado pelo senhor governador do Estado. Fizemos a integração na tramitação de processos administrativos eletrônicos entre o Executivo, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, por meio do SEI. Trabalhamos no novo layout do MGAPP e incorporamos novas funcionalidades no mesmo, a saber, serviços gerais do DR, registros de ocorrências de extravídeo de documentos e objetos, consulta ao jornal Minas Gerais, que, por sinal, deixou de ser impresso, em mais uma atividade de redução de despesas, e consulta ao programa Transforma Minas. Participação na avaliação da maturidade e desempenho da gestão fiscal realizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, pelo BID. Nesse ponto, infelizmente, Minas Gerais caiu, já foi referência, deixou de ser, mas pretendemos voltar a ser. Participação na primeira rodada de discussão com a Secretaria do Tesouro Nacional, visando fornecer informações para o diagnóstico da situação fiscal do Estado de Minas Gerais, que a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou na semana passada, com produção de dados e projeção do cenário fiscal do Estado até 2025. Fizemos uma parceria com a CEAP, com pessoas do sistema prisional, para realizar a manutenção do jardim da cidade administrativa. Elaboramos uma parceria, através de doação, com a consultoria BCG, Boston Consulting Group, para a elaboração do plano estratégico, que vai servir como base para a nossa revisão e elaboração do PMDI, deste governo, o cenário 2019-2030, bem como a revisão e elaboração do PPAG, 2020-2024. Fizemos a realização de 17 leilões para a venda de veículos, aeronaves, materiais diversos, com o qual arrecadamos mais de 7 milhões de reais. Aquisição de medicamentos da política de compra estadual de medicamentos e insumos básicos de forma centralizada. em benefício da administração municipal. Realização de estudos para dimensionamento da real necessidade da força de trabalho nos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual. Na verdade, aqui nós estamos mudando o foco do que sempre foi feito. Então, nós realmente estamos buscando medir a produtividade e não apenas justificar para que sejam feitos novos concursos, mas realmente, primeiro, verificar a necessidade de que realmente eles sejam necessários. lançamento aí do programa Transforma Minas, que é um programa de gestão de pessoas por mérito e competência, com o início do processo de seleção de lideranças para atuar no Poder Executivo. A gente prevê disponibilizar até 300 cargos em 2019. instituímos já um comitê gestor do programa. Até o momento, já foram lançadas 117 vagas. E o site do programa já teve o acesso de mais de um milhão de pessoas ou de usuários únicos. ativação do sinal de telefonia celular com tecnologia 3G em 14 distritos do programa Minas Comunica 2. Estamos terminando a ativação dos últimos distritos do Minas Comunica 2. Atuação junto ao BDMG para captação junto ao governo federal de recursos do Fundo Café para apoio ao setor cafeiro de Minas Gerais. Já conseguimos captar 250 milhões de reais. Estamos buscando aumentar essa captação para pelo menos 410 milhões esse ano contra uma captação, no ano passado, de 170 milhões de reais. Todos sabemos a crise que o setor cafeiro está enfrentando. Minas, como o maior produtor de café do Brasil, é uma atividade importantíssima para o Estado. Acreditamos que é função do BDMG apoiar esse setor importante da economia do Estado. E finalização da primeira etapa do Banco de Projetos para a captação de recursos, início da segunda etapa. Com relação a ações que nós já iniciamos em maio e que a gente tem a visibilidade de curto prazo do que nós vamos fazer, poderia citar discussão de formas de financiamento para ampliação do sinal de telefonia celular para localidades não contempladas com o serviço. Então, o governo pretende lançar um programa de disponibilização de telefonia celular em distritos e povoados, ainda não cobertos pelo serviço, que vai se chamar Alominas. estamos fechando os distritos e povoados que ainda não possuem esse serviço e pretendemos lançar o edital para concorrência com as empresas telefônicas, se possível em julho, no máximo em agosto deste ano. Isso vai se chamar o programa Alominas. Estamos só aguardando o retorno de prefeitos, dos senhores deputados, para a gente fechar a lista de distritos e povoados. vamos divulgar ainda um programa voltado para a melhoria de serviços públicos com várias frentes de atuação, simplificação de procedimentos, digitalização de serviços, novas tecnologias para relacionamento com o cidadão, transformação de serviço e ampliação da rede de atendimento presencial, vai se chamar Minas Atende. A gente quer que o Estado seja cada vez mais digital, para aumentar o conforto do serviço provido ao cidadão, ao mesmo tempo que se reduz o custo do atendimento. Enquanto o custo do atendimento presencial é da ordem de R$ 18, o custo do atendimento digital é R$ 10 centavos. Então, existe uma grande diferença, sem falar da comodidade de você poder resolver os seus problemas em casa. Essa é a tendência do mundo e é uma comodidade para o cidadão. O que a gente tem visto é que o número de atendimentos presenciais tem caído e o número de atendimentos pela internet tem subido. estamos aí regulamentando com a aprovação por parte da Assembleia da Reforma Administrativa, estamos regulamentando a reforma administrativa da administração direta. Estamos trabalhando no âmbito do Poder Executivo numa reforma da administração por meio de publicação de decretos e competências das secretarias, autarquias, fundações e empresas públicas. Obviamente, buscando manter os serviços, mas buscando reduzir os custos, tendo em vista a grave situação financeira que o Estado de Minas se encontra. Ativação do monitoramento ambiental para combate a focos de incêndio no Parque Estadual de Serra Verde, por meio da instalação de câmeras inteligentes no 15º Prédio Gerais, sem custo em parceria com o Laboratório Cefala da UFMG. Início da execução das atividades do projeto de centralização de compras públicas na CEPLAG, a gente tem uma meta de que pelo menos 92% de todas as compras do Estado sejam feitas pela CEPLAG. Essa é uma boa prática adotada no mundo inteiro por órgãos públicos ou privados. Vamos adotar isso aqui em Minas também. Instituição da Política de Gestão do Gasto de Água e Energia, que são insumos para o funcionamento das instalações prediais utilizados pela administração pública estadual. O gasto da administração pública estadual com água e energia é da ordem de 350 milhões de reais. Estamos buscando reduzi-lo em 120 milhões de reais. Entregamos o projeto de lei e diretrizes orçamentais, LDO de 2020, para a Assembleia Legislativa. Vamos elaborar a publicação do relatório anual de avaliação do Plano Plurianual de ação governamental PPAG do exercício de 2018. Estamos finalizando, concluindo a tomada pública de subsídios instituída pela Secretaria Estadual de Saúde e conduzida pelo grupo de trabalho formado pela Secretaria Estadual de Saúde, pela CEPLAG, pela CETOP, objetivando coletar informações para a gente buscar uma solução para a conclusão dos hospitais regionais. Assunto que foi apresentado aqui ontem pelo secretário de Infraestrutura, Marco Aurélio. Já concluímos os processos seletivos no âmbito do Transforma Minas para 114 vagas ofertadas por CEPLAG, CEDES, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Estadual de Educação, de Meio Ambiente, CGE, Prodengi e Secretaria Estadual de Fazenda. Lançamos o edital do concurso Inova Minas Gerais. As inscrições vão se iniciar no dia 12 de julho, nas categorias Ideias Inovadoras, Implementáveis e Iniciativas Implementadas de Sucesso, Implantação da Notificação no aplicativo MGPP para avisar os cidadãos do vencimento da Carteira Nacional de Habilitação. E, finalmente, com relação ao IPSENG, em 1º de janeiro de 2019, recebemos o IPSENG com a dívida com fornecedores da ordem de 300 milhões de reais e com um atraso médio de sete meses, além do máximo permitido contratualmente com a rede credenciada, que é de 90 dias, ou seja, dez meses. Nos primeiros quatro meses desse ano, já repassamos mais de 400 milhões de reais ao IPSENG e o atraso estará regularizado dentro dos 90 dias aceitáveis de atraso até o final de agosto e a rede credenciada deverá retornar ao nível de atendimento superior a 90%. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí 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 a pergunta. Então, a minha pergunta é o seguinte, o seguinte tema. É sobre o investimento do Estado, senhor secretário, em infraestrutura de estradas, ferrovias, que o nosso grande João Leite tem aqui liderado essa reivindicação permanente, crônica, dessa dificuldade. Os portos secos, a atração de empresas e desenvolvimento econômico e social, diante do cenário econômico adverso e da necessidade de se investir em tais setores para a geração de novos empregos e renda, para que o Estado possa voltar a desenvolver. Essa é a nossa pergunta sobre a infraestrutura. Gostaríamos, então, de ouvir a vossa excelência. Obrigado pela pergunta, deputado Elita Arquínio. Bom, realmente, a situação financeira do Estado, com um déficit orçado para esse ano de 15 bilhões, com restos a pagar de 35 bilhões, não permite que, do cofre estadual, se consiga vislumbrar nenhum investimento. Mas isso não quer dizer que o Estado vai ficar parado. Então, o que esse governo está fazendo? Primeiro ponto, estamos lançando aí um programa de concessão de rodovias, que foi aqui apresentado pelo secretário Marco Aurélio, que a gente estima da ordem de 7 bilhões de reais, 2.500 quilômetros de rodovia, com dinheiro da iniciativa privada. Então, são rodovias estratégicas que vão gerar emprego e vão poder trazer dinheiro para o cofre do Estado, que, obviamente, então, irá investir esse dinheiro em rodovias que não teriam atrativo para o segmento privado. Um outro ponto, estamos fazendo aí a tomada de subsídio com relação aos hospitais regionais. Já tivemos mais de 25 organizações interessadas em apresentar ideias de como concluir esses hospitais regionais, já que está claro que não existe dinheiro no caixa do Estado para concluir esses hospitais. então, a gente também vai buscar, através dessas parcerias, que a gente ainda não tem um modelo, da conclusão desses hospitais. Hoje, antes aqui dessa audiência, tive uma conversa breve com o deputado João Leite e pretendo fazer uma reunião posterior com o deputado para a gente discutir a questão das concessões das ferrovias que passam por Minas. Nós vamos discutir e ver o que é de maior interesse do Estado, se é receber essa compensação de maneira financeira, diretamente, ou através de novos investimentos. e, obviamente, vamos discutir também nas compensações, está aqui do meu lado a secretária Luísa, que faz parte, que preside o comitê Brumadinho, e uma das compensações que nós vamos exigir da Vale, com certeza, é um trem ligando, um trem de mobilidade urbana, ligando Belo Horizonte até Brumadinho e, talvez, também até Mariano. Pode ser turístico e também de passageiros. Terminado. Agora, com a palavra a deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação, com a palavra. Presidente, bom dia. Cumprimentando o presidente, também cumprimento todos os nossos colegas parlamentares. Secretário, bom dia. E, cumprimentando o secretário, eu cumprimento toda a sua equipe. São cinco questões, secretário. Vou ser bem objetiva para que eu tenha condições de fazê-las todas no tempo que nós temos. Primeiro, concurso público. Nós tínhamos, em 2014, na educação, 27% de servidores efetivos. Finalizamos, em 2018, com 40% de servidores efetivos. Mas nós ainda temos um grande quadro de trabalhadores com vínculo precário. 60% da educação é, portanto, tem vínculo precário. Nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, ao debater com a Força-Tarefa que atuou e atua nas questões relacionadas ao crime da Vale, corrompimento da barragem Brumadinho, também foi possível identificar que há deficiência de trabalhadores no corpo de bombeiros, na defesa civil, na polícia civil, na polícia militar. Sei também que há uma deficiência na EMATER. Então, considerando a importância dos serviços públicos, que são, através dos seus servidores, que prestam atendimento à população, pergunto ao senhor qual é o planejamento para a realização de concursos públicos onde não tem, mas também para a retomada das nomeações onde tem concurso em vigor. A educação, por exemplo, nós temos concurso em vigor e aguardamos com muita ansiedade a retomada do processo das nomeações dos concursados. A segunda questão é em relação à política que o governo está adotando em relação à MGS. Aqui na Assembleia Legislativa, nós temos recebido várias comissões, várias demandas em relação à situação dos trabalhadores, o fechamento de postos de atendimento, como a do Barro Preto, a tentativa de fechamento de postos de atendimento em várias localidades do interior. Gostaria que o senhor trouxesse informações, elementos, discussões em relação a isso. Os trabalhadores da MGS fazem uma luta pelo seu justo emprego, mas é fundamental porque eles prestam serviços à população. de fato, o serviço digitalizado pode custar 10 centavos, mas existem situações em que a população precisa ou quer ser atendida presencialmente. Isso acho que é um dado relevante. Então, eu faço voz a todos os trabalhadores da MGS pela continuidade do emprego, mas, fundamentalmente, pela importância do serviço que prestam à população. E essa é uma demanda já discutida em várias comissões aqui da Casa já há bastante tempo. E não tivemos ainda respostas satisfatórias em relação a essa demanda. A terceira questão é como é que vai se dar o processo do governo e é pela CEPLAG a relação com as entidades sindicais. A minha origem é sindical, de outros parlamentares também. Nós já temos uma jornada de tentativas, de tratativas, de negociação. Os servidores fazem uma luta justa, porque são trabalhadores e, portanto, precisam ser considerados como trabalhadores. Várias categorias do funcionalismo há anos não têm sequer recomposição salarial. Eu faço parte de uma categoria que tem um piso salarial determinado na Constituição. Nós temos já seis meses de governo e é preciso que o governo apresente uma pauta em relação às demandas salariais dos seus trabalhadores do conjunto do funcionalismo com as suas especificidades. Então, eu perguntaria a relação que será estabelecida com as entidades sindicais, mas também perguntaria sobre um plano de atendimento das questões, sejam passivos que ficaram ou sejam demandas que são recorrentes desses trabalhadores. A quarta questão, eu sou porta-voz agora, de demandas que foram trazidas pelas pessoas que estão acompanhando o nosso Assembleia Fiscaliza. Parece que, no ano passado, foi aprovada aqui na casa uma legislação de indenização aos filhos de pessoas com ranceníase. Vocês sabem que são aquelas pessoas que eram retiradas, o convívio dos seus familiares e, até o momento, de acordo com as pessoas que estão aqui, não houve a efetivação dessa legislação para a indenização dos filhos de pessoas com ranceníase. Então, eu faço o porta-voz aqui desse questionamento e de um último questionamento também das pessoas que nos acompanham aqui no Assembleia Fiscaliza. Tem um cartaz ali, não a privatização dos hospitais da FEMIG. Então, eu perguntaria, é proposta do governo do Estado alguma forma de privatização dos hospitais da rede FEMIG? Agradeço a oportunidade do debate. Ok. Obrigado, deputada Beatriz Cerqueira. Vou tentar aqui responder nos cinco minutos todas as perguntas. Bom, então, vamos lá. Com relação ao concurso público, deixa eu tentar dividir aqui em partes. Com relação aos concursos públicos já realizados, nós vamos chamar as pessoas no limite do vencimento dos concursos. Como os senhores sabem, diante da grave crise financeira do Estado e de estarmos superando o limite da lei de responsabilidade fiscal por vários pontos, quer dizer, o limite é 60%. Hoje nós estamos com 74%. Eu não posso ficar fazendo nomeações, exceto de vagas já existentes, vacâncias que aparecerem. Na verdade, eu até recebi um ofício do Tribunal de Contas do Estado perguntando quais medidas eu vou tomar para reduzir os gastos de pessoal. Então, com relação às nomeações, é isso que nós vamos fazer. Eu sei que na educação existem várias pessoas que são designadas. Obviamente, nós vamos estar nomeando as pessoas concursadas em substituição a essas pessoas designadas em discussão conjunta com a Secretaria Estadual da Educação. Com relação à previsão de novos concursos para outros órgãos, a lei de responsabilidade fiscal limita novos concursos às áreas de saúde, educação e segurança somente para as novas vagas, a partir do momento que eu superei o limite superior da lei de responsabilidade fiscal. Obrigado. 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 Fiscalco foi a partir de 1º de janeiro. Então, por enquanto, não existe previsão de novos concursos. Bom, com relação à MGS, gostaria de fazer um esclarecimento. Vamos fazer uma análise. Obviamente, quero deixar bem claro que o governo e eu, pessoalmente, não fico feliz com a perda de trabalho de ninguém. Mas vamos pegar o balanço da empresa. Em 2015, no primeiro trimestre de 2015, a MGS tinha no caixa 110 milhões e tinha contas a receber da ordem de 12 milhões de reais. Em dezembro de 2018, o caixa da MGS saiu dos 110 milhões e foi para 3 milhões de reais. e o contas a receber foi para 160 milhões de reais. Eu sei que, obviamente, as pessoas não precisam entender de balanço. Então, eu vou traduzir para vocês o que isso significa. Significa que quebraram a empresa. A empresa faliu. Obviamente é isso. A MGS de 2015 a 2018 foi quebrada. Se vocês não acreditam em mim, peguem o balanço da MGS, ele é público, peguem ele, levem em um banco e peçam para dinheiro emprestado baseado no balanço da empresa, vê se algum banco empresta dinheiro. Se não quiser ir no banco, levam em um agiota, levam em um agiota e vejam se algum agiota empresta dinheiro para a MGS. Ninguém empresta. Quebraram a empresa. É duro de falar, mas é a realidade. A empresa está quebrada. Sabe por quê? Porque tiraram o dinheiro da empresa para financiar o Estado de Minas Gerais, que também está quebrado. Essa que é a verdade. Então, quando eu reduzo o número de contratos da MGS com o Estado, eu estou fazendo um bem para a empresa. Eu quero que a MGS continue, mas eu quero que ela arrume clientes que podem pagar. O executivo do Estado de Minas Gerais é um executivo quebrado. Nós não temos dinheiro para pagar. Então, quanto mais eu vender para o executivo, eu não eu pioro a situação da MGS. O que nós procuramos fazer com a MGS é buscar novos clientes, como prefeituras, poder judiciário, ministério público, que são organizações que podem pagar. Essa é a situação. não é uma situação agradável, mas é a verdade. Não fui eu que criei. Eu só cheguei e estou buscando resolver. Bom, com relação às entidades sindicais, quero dizer, deputada, que eu recebo todas as entidades sindicais. A minha porta está aberta. todas as pessoas de sindicato que estão aqui sabem que eu recebo. E estou aberto à discussão. Agora, a lei de responsabilidade fiscal me coloca limites naquilo que eu posso fazer. Mas, eu estou aberto a discutir, eu ouço, mas, eu não vou prometer aquilo que eu não posso cumprir. Bom, com relação à rancenia, o grupo de trabalho foi instituído e, no dia 20 de junho, vai haver uma reunião para definir os processos para pagamento. E, finalmente, com relação à possível privatização de hospitais da FEMIG, o que nós fizemos foi apenas pedir à FEMIG um estudo para trabalhos sobre o que seria uma possível... Desculpa, a outra da Ancenisa é 25 de junho. Seria o que seria a possibilidade de como seria o funcionamento dos hospitais da FEMIG com OS ou OSCIP. Foi apenas isso para que a gente consiga ver, comparar efetivamente se é possível com isso reduzir o custo ou melhorar o atendimento à população. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Presidente, bom dia a todos, bom dia na pessoa do presidente Elitar Queen, cumprimento a todos os deputados e deputadas, quero cumprimentar aqui o secretário e cumprimentando o secretário também cumprimentar a nossa secretária de junta doutora Luísa Barreto a quem nos alegra muito com a sua presença. Secretário, eu sou, aliás, presidente, eu só vou deixar aqui uma recomendação e durante a fala do secretário a gente ouviu algumas reclamações e as pessoas tentando interagir. Eu fui a primeira pessoa a defender para que viéssemos para cá exatamente para que as pessoas pudessem sentar e ter uma condição digna e confortável de participar, mas isso não é permitido. O Assembleia fiscaliza, quem pergunta são os deputados. Então, vou deixar isso claro. Na qualidade de presidente da Comissão de Segurança Pública e aproveitando a oportunidade da minha fala, eu quero deixar isso aqui consignado. Quem pergunta são os deputados. A vinda dos senhores e das senhoras para cá para que pudesse ter mais conforto inclusive em prejuízo dos próprios deputados que aqui se encontram na parte de baixo. Vamos deixar isso aqui consignado. Presidente, considerando também ser objetivo, considerando que o déficit secretário do número de policiais militares é de 11.302 policiais militares, considerando que se estima que cerca de 95% das delegacias da Polícia Civil de Minas Gerais não possuem um número suficiente de servidores para a realização de investigações e atendimento ao público de modo eficiente, considerando ainda que aproximadamente 60% dos agentes penitenciários eram ou são contratados e considerando por fim a recente greve dos agentes sócio-educativos que reivindicavam dentre outras questões o aumento efetivo e não o aumento efetivo de modo a não ser ainda mais sobrecarregado indago ao secretário o governo realizará concursos públicos para a área de segurança pública há algum planejamento ou cronograma com relação a questão da recomposição do efetivo ainda diante do cenário exposto anteriormente e considerando a lei complementar 159 de 2017 que prevê a possibilidade de realização de concurso público para as hipóteses de reposição de vacância qual a programação dessa secretaria quanto ao assunto se diz que o concurso público para a formação de soldados da PMG está suspenso e que há processos seletivos em andamento na agora denominada SEJUSP Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública alguma programação quanto a esses certames em relação ao pagamento tendo em vista o PLC 159 de 2017 que assegura em obediência à concessão federal a concessão da revisão geral anual pergunto quando essa se dará aos servidores públicos civis e militares de Minas Gerais ademais qual a data ou programação para a retomada do pagamento integral do quinto dia útil do mês e aí secretário por fim com relação ao IPSM IPSENG Vassa Excelência trouxe parte da fala e o secretário ou o secretário de fazenda o secretário Gustavo trouxe a seguinte afirmativa o secretário de fazenda afirmou que com relação a dívida do IPSM IPSENG a patronal é IPSM de 2 bilhões 103 milhões e com o IPSM é de 400 milhões como se dará o pagamento dessa dívida qual a previsão e forma desse pagamento em relação a lei orgânica do sistema prisional e sócio educativo há alguma previsão quanto ao envio a esta casa da lei orgânica do sistema prisional e sócio educativo são essas nossas os nossos questionamentos secretário estão por escrito e obviamente a questão do eu perdi aqui o papel que a Bia me passou aqui como eu ainda estou dentro do meu tempo secretário como o cronograma dessas nomeações aqui quando o senhor respondeu a deputada Beatriz Serqueira seria bom porque há hoje uma cobrança enorme por parte de quem está aguardando essas nomeações então um cronograma uma previsibilidade isso dá pelo menos um alento às pessoas que estão aguardando ansiosamente muitos deles deslocaram de outro status deixaram emprego gastaram o último centavo na preparação do concurso alugaram casas ou seja mudou toda sua vida adiou inclusive casamento adiou uma série de compromissos então esperam por parte do estado do poder um pouco mais de respeito um pouco mais eu diria de tato na hora de lidar com essas questões nós sabemos secretário que o senhor tem cinco meses que está no cargo a gente sabe de tudo aquilo que já foi feito e aquilo que o senhor trouxe aqui mas essas questões precisam ser tratadas com certo eu diria respeito com as pessoas que estão aguardando esses são os nossos questionamentos senhor presidente obrigado deputado sargento Rodrigues bom vamos lá com relação a área de segurança pública com relação específica a recomposição de efetivo como o senhor se lembra nós fizemos até uma audiência pública específica na cidade administrativa agora em julho nós vamos estar colocando 400 soldados a mais nas ruas e mais 400 em agosto colocando pessoal civil para fazer funções administrativas na verdade 800 pessoas em julho e agosto e liberando soldados para a rua nós temos um concurso da PM que foi adiado que no prazo máximo de fevereiro as pessoas serão chamadas nós estamos analisando talvez em agosto nós vamos fazer uma nova avaliação de antecipar o chamamento dessas pessoas correto e com relação a um planejamento mais de médio e longo prazo realmente deputado sendo bem objetivo com o senhor nós não temos porque isso depende de maneira objetiva de um levantamento que nós estamos fazendo estamos concluindo da força de trabalho e é claro da melhoria da situação financeira do estado porque hoje infelizmente nós não conseguimos nós estamos pagando o salário o 13º de 2018 já conseguimos agora em junho vamos estar com 60% do 13º das pessoas pago mas não conseguimos pagar de todo mundo importante dizer que nós estamos pagando o 13º da administração anterior e nós ainda pagamos parcelado o salário das pessoas então até por uma questão de respeito aos funcionários atuais é muito difícil para nós colocarmos mais pessoas dentro do serviço público do governo do poder executivo sem ter dinheiro para pagá-los bom e aí aproveitando obviamente nós ainda não temos infelizmente uma data para retomada do pagamento integral no quinto dia útil do mês bom com relação a concessão da revisão anual é é E aí 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 Talvez essa pergunta do senhor até me dê uma oportunidade de esclarecer um ponto aqui. O programa de recuperação fiscal que nós vamos estar apresentando para essa Assembleia para discussão com os senhores deputados, ele limita o reajuste real de salários. Ele não proíbe o reajuste da inflação. E se nós formos analisar, nos últimos quatro anos, o que é que o funcionalismo público aqui teve? Não teve o reajuste do reajuste da inflação. Se, com o programa de recuperação fiscal, eu conseguir equacionar o problema financeiro de Minas, é melhor ter o reajuste da inflação do que ficar igual nos últimos quatro anos, que não tive reajuste nenhum. Então, eu acho que isso é algo que a gente devia pensar seriamente, e eu estou disposto a discutir isso com os sindicatos, e eu acho que discutir isso com o servidor, o que é que é melhor. Bom, com relação ao IPSM e IPSENG, deputado, a dívida de 2 bilhões que o senhor se referiu é a dívida da Previdência, não é a dívida da Saúde. Eu estava me referindo aqui à dívida da Saúde. Obrigação patronal. Isso, é a obrigação patronal da Previdência. Sobre essa, é a fazenda que é a área mais indicada para responder sobre. Sobre a dívida da Saúde, eu diria que ela está equacionada. Bom, com relação à lei orgânica do sistema prisional e socioeducativo, nós estamos fazendo reuniões entre a CEPLAG e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Nós estamos justamente discutindo esse assunto. Ainda não temos uma previsão de quando nós vamos enviar isso, mas eu posso garantir para o senhor que nós estamos discutindo. Quando eu retornar a CEPLAG, eu posso pegar um cronograma e informar ao senhor de quando nós vamos estar com esses trabalhos. Está ok? Se ficou faltando alguma pergunta para responder aqui, eu acho que não, né, deputado? Então, obrigado pelas perguntas. Agora, com a palavra o deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde. Muito obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar o secretário Otto, os senhores deputados, as senhoras deputadas presentes, o auditório está lotado. Isso é muito bom para nós. Eu tenho algumas perguntas a serem feitas, secretário. E todas elas serão direcionadas na área da saúde. Estou aqui apresentando a comissão que está em peso aqui. Vice-presidente doutor Wilson, doutor Paulo, doutor Jean, o Elita Arquínio e o professor Cleiton. Tiveram que ausentar para aprovar requerimentos lá na Comissão de Saúde. Então, as minhas perguntas, elas vão todas direcionadas para a Comissão de Saúde. A grande briga nossa, nos quatro últimos anos, foi, pelo menos para entender qual era a programação do governo do Estado, uma vez que, constitucionalmente, o Estado teria que repassar 12% para a Secretaria de Saúde executar os seus programas. E não passou. O senhor sabe disso. Eu estou até gostando que o senhor está expondo aqui informações que ficaram escondidas da gente durante quatro anos. Para nós, não tinha déficit de lugar nenhum, a MGS estava uma beleza, o senhor está mostrando aí, claramente, as entranhas de um governo que passou e que causou tão mal ao nosso Estado. Mas eu queria só dizer para o senhor que, na saúde também, secretário, a situação é difícil demais. Os hospitais estão fechando, as prefeituras estão quebradas, deveriam estar aplicando 15% dos recursos, estão aplicando 25%, 30%. E o Estado só para... Desculpa aí que eu tomei gripado. O Estado, só para o senhor ter uma ideia, de 2015 para cá, acumulou uma dívida em resta a pagar de 6,7 bilhões. E todo o dinheiro novo que entrava no Estado, o João Leite sabe muito bem disso, ele acompanhou, dos depósitos judiciais, do recurso que deixou de pagar a União, de venda de imóveis, de isenções fiscais, que dá mais ou menos em torno de 20 bilhões, não entrou um centavo desses 20 bilhões para a saúde pública aqui de Minas Gerais. Então, resultou o quê? A quebradeira geral. Os hospitais regionais, que o senhor está falando aqui, começaram e pararam. Então, eu queria saber qual é a programação do governo Zema, se vai cumprir o que a Constituição determina, que é repassar os 12%. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Hospitais regionais. Ontem, eu participei da audiência do secretário de Obras e Infraestrutura Urbana, e ele tocou nesse assunto. E eu fico imaginando, porque nós temos 12 hospitais, três nem começaram, não foi nem licitado o projeto, e alguns já em fase avançada, que estão sendo deteriorados, invadidos por vândalos, porque o Estado não está mantendo sequer um vigia nesses hospitais regionais. Os bandidos estão entrando, roubando fiação, roubando tudo, e estão depredando o patrimônio público. Investir em saúde pública hoje não é uma boa coisa, o senhor sabe disso. Tanto é que a FEMIG já está programando fazer um estudo para ver o que é que faz com os 20 hospitais da FEMIG aqui em Belo Horizonte, que estão envelhecidos e sem condições de atender a nossa população, os hospitais da FEMIG. Então, eu queria ver efetivamente qual é a programação. O senhor falou que teria uns 30 pessoas interessadas. Eu vou rezar a partir de agora para isso dar certo, porque é duro você ver os hospitais iniciados e não terminados. 280 unidades básicas de saúde em Minas Gerais iniciadas e não terminadas. Os prefeitos estão querendo terminar com recurso próprio e a Secretaria de Saúde não tem condições jurídicas de poder permitir que o prefeito termine as unidades básicas de saúde. A desinformação, o descontrole que existe no Estado. O IPSENG, o senhor falou aqui, nós votamos uma lei dando autonomia administrativa e financeira para o IPSENG. Vai ser cumprido? Nós queremos saber, porque eu não gostaria nunca de votar uma lei e essa lei não ser cumprida, ser desrespeitada. Se for, eu vou aplaudir, primeiro aplaudir o governo do Estado por estar cumprindo uma determinação, uma imposição jurídica dessa casa, que é a autonomia financeira do IPSENG. Por último, secretário. Por último, eu queria também ouvir do senhor qual é a programação para o SAMU. O SAMU, nós temos sete macro-regionais de SAMU, tem seis meses que não recebem os recursos do Estado. Estão passando por dificuldades enormes. E o SAMU, ao lado do corpo de bombeiros, sem dúvida alguma, são unanimidades no povo mineiro. Se perguntar qual é o órgão de maior credibilidade que nós temos na área de saúde, eles vão falar que é o SAMU. E o governo não está entendendo dessa forma. Eu sei que o governo pegou o Estado arrebentado, quebrado. O Estado é que... É que hoje é o último lugar nos Estados brasileiros em termos de arrecadação, de dívida. Mas eu gostaria muito, nós que estamos aqui apostando no governo Zema, apoiando. Eu não queria passar pela... A Luísa trabalhou com a gente em quatro anos, ela sabe o sofrimento que nós passamos. Eu não queria passar pelo esfolamento vivo que nós passamos em quatro anos do governo do Fernando Pimentel. Inclusive, por último, a crítica ao Tribunal de Contas do Estado, que aprovou, com ressalvas, as contas do governo Pimentel na área da saúde e na área da educação, sem ter cumprido os preceitos constitucionais. É um absurdo. Se qualquer prefeito hoje não cumprir na área da educação, na área da saúde, já fica inelegível. E cai no balaio da ficha suja. E o Tribunal de Contas, o doutor Tribunal de Contas, acostumado a passar a mão na cabeça de governador, teve a ousadia, a petulância de aprovar, de não aprovar, com ressalvas, as contas do governo Fernando Pimentel. O Tribunal de Contas, que está cheio de ex-deputados, inclusive, que eu votei em muitos deles, e estou decepcionado com o Tribunal de Contas do Estado de Nã-Gerais. Muito obrigado. Obrigado, deputado Carlos Pimenta. Para eu começar a responder a pergunta do senhor, eu só queria, então, aproveitar do material que eu trouxe. Tem um gráfico aí, já que o senhor falou da saúde, que eu gostaria de mostrar a todos. Muito bom. Esse gráfico aí, deputado, chama-se despesas liquidadas a pagar. Eu vou explicar a todos. O que é uma despesa liquidada? É a despesa que o governo fez, que o fornecedor forneceu, ele mandou a nota fiscal, eu assinei a nota fiscal, reconheci, prestou o serviço, eu dei o de acordo, está tudo certo, e não paguei. Está certo? Bom, em vermelho ali, senhores, é a área da saúde, ok, deputado? Ali, está muito pequeno, mas começa em janeiro de 2017, e o gráfico termina em dezembro de 2018. Em janeiro de 2017, era da ordem de 4 milhões de reais, ou seja, nada. Aí foi subindo, foi subindo, e em dezembro de 2018, em 31 de dezembro de 2018, nós recebemos 3 bilhões, 450 milhões de despesas liquidadas a pagar só na área da saúde. Multiplicou por mil. 3 bilhões e 414 milhões. Essa é a despesa liquidadas a pagar. Tem outro valor de igual monta, que não foram as despesas não liquidadas. Então, são 7 bilhões, é o valor que o senhor falou. Mas agora estou mostrando. Em segundo lugar, fica a educação. Então, aí está, saúde e educação. Bom, a CEPLAG é quem faz as compras. Isso significa, deputado, que o meu prazo médio de atraso com fornecedor de remédio é seis meses. O SAMU está todo aí, nesses 3 bilhões e meio. Tem semana que eu recebo, no mesmo dia, de manhã, o fornecedor de medicamento para remédio de câncer contra o pulmão. Falando que, se eu não pagar, ele suspende. E, de tarde, é o fornecedor de remédio contra câncer de rim. Aí, eu fico pensando, quem é que eu vou matar? O câncer de pulmão ou o câncer de rim? Eu tenho que esperar qual o câncer. Aí, eu prefiro, eu tenho que cortar custo, aonde for necessário. O que eu não posso é matar o paciente de câncer por falta de remédio. Então, é essa situação que eu recebi. Aí, o senhor me pergunta se eu vou cumprir os 12%. O que eu posso dizer para o senhor é que nem saúde, nem educação está contingenciado no orçamento. Agora, infelizmente, eu não sei se financeiramente, quer dizer, se eu vou ter dinheiro para cumprir os 12%, porque, ano passado, os 12% não foram cumpridos. Isso significa que o governo federal, além de toda a crise, ele está retendo parte do fundo de participação nos estados, porque, no ano passado, não foi cumprido os 12% da educação, da saúde. Então, além de tudo, o meu repasse está sendo retido por causa disso. Então, eu não vou mentir para o senhor, orçamentariamente não está contingenciado. Com essa situação, o que tem acontecido é que, muitas vezes, a gente faz leilão de remédio e dá vazio, porque quem vai fornecer com a situação são de restos a pagar desta monta. Então, esse é um problema prático. O senhor falou aí do SAMU, por uma coincidência, ontem eu tive uma reunião com o secretário da saúde, mas, só para o senhor saber, a gente tem direcionado, a gente tem feito realmente um contingenciamento forte no governo. só uma... E aí 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 para o senhor. Com relação aos hospitais regionais, a gente vai esperar o final dessa consulta pública, mas a gente tem a certeza absoluta que somente com dinheiro privado nós vamos conseguir completá-los. É impossível, não existe esse dinheiro. Infelizmente, esse dinheiro não existe. Bom, e com relação ao IPSEM, o senhor falou que votou, o que eu posso dizer para o senhor é o seguinte, esse governo, nós temos repassado mais do que a contribuição do empregado e a contribuição patronal desde que nós chegamos. Por isso que nós conseguimos reduzir a fila de pagamento que existia. Então, nós vamos regularizar isso, mas eu acho que nós brevemente vamos ter que ter uma discussão com a Assembleia, com os servidores, porque eu tenho, nós vamos discutir, mas eu tenho, nós vamos trazer os dados, a impressão que no modelo atual, com as alíquotas atuais, se eu der a independência para o IPSEM, como a Assembleia foi, votou, e eu passar só o que é o contratual especificado, patronal, e a contribuição do empregado, mais a coparticipação, o IPSEM não é autossustentável. Obrigado. A seguir, o deputado doutor Jean Freire, presidente da Comissão de Participação Popular, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, rapidamente, parabenizar essa casa por esse processo, que ajuda a ter transparência, mas vamos, o tempo é curto, vamos direto às questões. Senhor secretário, quero lhe agradecer, já estive com o senhor na licidade administrativa, a maneira que nos recebeu. Dizer, senhor secretário, eu, como presidente da Comissão de Participação Popular, a gente roda esse Estado, é uma comissão que faz um trabalho belíssimo ao longo da história nessa casa, eu tive a possibilidade de estar lá na ponta, vendo esse processo, ainda quando eu era vereador, e vendo esse processo no interior, ouvindo as pessoas, dialogando, recebendo as demandas das pessoas, e hoje tem a possibilidade de estar aqui presidindo essa comissão. E ver como é enriquecedor para o processo democrático, para o governo, para essa casa, ouvir as pessoas. dentre várias ações do PPAG do ano passado, eu vou listar algumas para a gente ver a importância da participação popular. Manejo integrado de sub-bacias hidrográficas, construção de reservatórios de médio e pequeno porte, implantação de barramentos, pequenas barragens, comando e gerenciamento de desastres no Estado, gestão de risco de desastre, apoio a feiras livres de agricultura familiar, elaboração de projetos de engenharia, política de atendimento ao estudante, policiamento ostensivo geral, fomento à apicultura, proteção emergencial às pessoas ameaçadas, promoção e desenvolvimento do artesanato em Minas, fortalecimento das associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, estímulo e apoio a culturas populares e tradicionais, regularização fundiária, urbana, plena, prevenção social às violências e criminalidades, implantação de tecnologia social e conscientização ambiental em parceria com as escolas família agrícolas, enfrentamento da violência contra a mulher e tantas outras questões importantíssimas que a gente escuta vindo do povo, que tem a participação de do governo, de membros do governo estadual, do poder executivo e dessa casa também. Esse processo é muito enriquecedor e nós não devemos de maneira nenhuma menosprezar esse processo. Eu acho que nós temos que empoderá-lo cada vez mais. Eu queria saber, senhor secretário, se, e eu vi na explanação, eu tive que sair para a comissão de saúde, mas eu vi que o senhor falou do PPAG, eu queria saber se já está formado essa equipe com esses servidores no que diz respeito ao executivo e se nós podemos, os consultores dessa casa, da comissão de participação popular, se nós podemos, nos próximos 15 dias, nos reunirmos com essa comissão do executivo para programarmos o PPAG desse ano e para gerenciar também os pagamentos que têm sido feitos. essa é uma das minhas perguntas e solicitações. Eu queria saber também, senhor secretário, se, com certeza, mas eu queria ouvir de vossa excelência, esse gerenciamento de pagamentos se está sendo feito e quanto até hoje já foi pago do PPAG o ano passado. é bom lembrar que não é uma dívida que a gente vai falar que é do governo passado. O PPAG é feito para ser pago exatamente este ano. Eu valorizo e defendo a emenda impositiva dos parlamentares. Agora, essas emendas populares, só de elas advirem do povo, eu acho que já tem uma questão impositiva. são as opiniões das pessoas. E, por último, eu quero fazer uma pergunta no que diz respeito à saúde. O deputado Carlos já foi muito feliz nas suas colocações, mas eu tive que me ausentar para votar os requerimentos da Comissão de Saúde e, dentre eles, era para discutir o fechamento hoje. Senhores deputados, público aqui presente, eu recebi um vídeo hoje, agora pela manhã, e acaba de fechar as portas para atendimento ao público o Hospital Deraldo Guimarães e Almenara. Nós tivemos reunião na semana passada com o secretário de Saúde, nós alertamos sobre isso, o prefeito de Almenara, eu, estivemos lá, e é verdade, não vou aqui dizer que a questão ocorreu nesses quatro, nesses seis meses, e já adianto que nós temos muitas dívidas lá do governo passado, sem precisar o senhor colocar, eu já coloco isso, mas a questão é que o hospital fechou as portas, e eu queria mesmo que a gente tenha aí uma participação que deve ser mais efetiva da Secretaria da Fazenda, mas eu peço a sua atuação nessa questão, hoje, são uma dívida, pelo que me passaram, de aproximadamente três milhões, mas com quinhentos mil reais, hoje, o hospital poderia estar funcionando, é o que os dados que me passaram, o que o prefeito passou lá para o secretário, são essas minhas perguntas e minhas colocações, muito obrigado. Deputado Jean Freire, prazer revê-lo, bom, então, com relação às perguntas do senhor, com relação à questão da audiência pública e da interação da CEPLAG, a comissão, eu até acredito que o subsecretário já entrou em contato com a assessoria do senhor, então, estamos abertos e vamos fazer dessa maneira, ok? Com relação aos pagamentos das emendas do ano passado, ainda não foi autorizado, porque está em análise, visto que ainda estamos aí na fase de planejamento e a execução ainda, orçamentária, ainda é baixa. E, finalmente, com relação ao hospital de Almenara, eu vou me reunir depois com o secretário da Saúde e com o secretário de Fazenda e me interar do assunto. Terminado? Encerrado. A seguir, com a palavra, o nosso grande deputado João Leite, membro da Comissão de Segurança Pública. Bom dia, secretário, bom dia a todas e a todos também. Secretário, eu queria dizer da minha alegria de ouvi-lo. Já estava entusiasmado com a presença de Luísa Barreto, a secretária de junta, por quem nós nutrimos um respeito muito grande, um carinho muito grande pela competência, mas me impressionou o tom que o senhor deu à sua participação, trazendo os números efetivos. Queria até fazer uma crítica aos outros secretários que não foram tão contundentes, mostrando e apresentando a verdade do Estado de Minas Gerais, como nós estamos vivendo. eu sei que é duro para todos nós a sua fala, mas ela é verdadeira e tem um tom importante para mim, que é o tom parlamentar. Eu concordo com o senhor, nós estamos, continuamos sofrendo neste governo com o domínio do PT em várias instâncias do governo. Educação dominada, Copasa dominada, desenvolvimento social dominado pelo PT. Eu queria que o senhor pudesse fazer essa análise, essa análise de algo que deu tão errado no Estado e que tem que permanecer num governo que se apresentou como de oposição ao que nós vimos durante quatro anos e o senhor apresentou com muita contundência nos números. Os números estão aí colocados, são gravíssimos. os números que o senhor apresentou mataram muitas pessoas em Minas Gerais. Nós estamos falando do fechamento do hospital de Almenara, quantos fecharam no governo passado? Eu rapidamente me lembro de Caratinga, o hospital evangélico quase fechou agora por causa da dívida do Ipseng com o hospital evangélico. Foi um socorro deste governo que impediu o fechamento de um hospital que está no maior aglomerado talvez de Minas Gerais que é o aglomerado da Serra atende aquela população e atende o servidor público. Então, secretário, eu queria falando isso e solicitar que o senhor acompanhe a situação. Junto com a parte política do governo, nós ainda temos o mando nessas áreas fundamentais ainda do PT. O que quer? Uma coisa difícil montar em dois cavalos. ser oposição aqui e estar no governo também, dominando o governo ainda em áreas fundamentais para a população e que estava muito errado. Então, essa parte, agora eu quero ir para a segunda que é o seguinte, obra lançada ontem, uma obra espetacular, Federalismo Sem Juízo. E tem uma fala aqui dos procuradores da Advocacia Geral do Estado, a quem eu devo sempre render minhas homenagens, porque eles tomaram para si a luta contra o domínio do governo federal em relação à questão ferroviária. E é da lavra do procurador Cássio Santos, Valmir Peixoto, e da assessora do advogado-geral, doutora Raquel Alckmin. O conflito é inerente à federação. Nós poderíamos discorrer sobre isso aqui longamente, não é? Esta obra lançada do Federalismo Sem Juízo, no capítulo da lavra desses procuradores, mostra que o Estado de Minas Gerais não pode aceitar esse Estado de coisas. Uma antecipação da renovação da concessão ferroviária com o dinheiro indo para outro Estado, com o dinheiro para atender a Vale, com o dinheiro para atender a MRS, para fazer um contorno ferroviário de São Paulo. Nós precisamos do contorno ferroviário de Belo Horizonte. Nós precisamos urgentemente de resolver o problema da Serra do Tigre. O líder Luiz Humberto fica apavorado, bota grão, bota café e a composição passa 19 km por hora fazendo barulho na porta do deputado Bosco, ali em Araxá. Como é que nós vamos nos desenvolver economicamente o Estado? Como é que nós vamos recuperar se todo esse dinheiro vai para o governo federal? Tem que explicar para os deputados federais, os senadores de Minas Gerais, que o conflito é inerente à federação. Nós nos tornamos uma federação depois de ter a centralidade no império. O dinheiro ia todo para o império, as províncias não tinham nada. Nós precisamos de dinheiro novo. Nós não podemos aceitar que 6 bilhões de outorga vão para São Paulo para atender a MRS para não ter que pagar direito de passagem da companhia de trens paulistas. 6 bilhões tem que ficar em Minas Gerais. Depois, os 5 bilhões que estão indo para a Vale fazer uma ferrovia de Água Boa Campo Norte para escoar 16 milhões de grãos, nós precisamos escoar 14 milhões de grãos do Triângulo e do Alto Paranaíba e ainda sem falar na nossa fronteira agrícola no Noroeste de Unaí a Pirapora. Então, é fundamental que a gente busque esse dinheiro. Não dá para a gente aceitar que de 3 em 3 meses a Vale coloque 450 milhões no caixa do governo federal e a MRS mais 450 milhões e não fique um centavo em Minas Gerais e que Minas Gerais não receba um centavo de CMS por quanto da lei Candir e agora o acerto que o governo federal e nós temos que ir muito contra o que está pensando o ministro Tarcísio Freitas nós aceitarmos que esse dinheiro fique lá aceitarmos que vão nos atender com investimentos a MRS está falando que vai fazer seis viadutos em Juiz de Fora são 22 quilômetros de travessia de Juiz de Fora são 54 quilômetros de travessia de governador Valadares com ruído com poluição com a suspensão do pó e atropelamentos e agora depois de 20 anos a MRS fala que vai construir seis viadutos depois de ter morrido tanta gente como que nós não vamos falar eu queria que o senhor liderasse chamasse os deputados federais os senadores os estaduais para lutarmos para que Minas Gerais tenha dinheiro novo que pertence a Minas Gerais ficarão para nós as barragens as barragens que estão aí na cabeça da população de Minas Gerais parabéns pela sua manifestação pelos números contundentes e graves e que vão estar na história de Minas Gerais os números de um governo irresponsável nesse estado que foi o governo do PT muito obrigado muito bem muito bem bom obrigado deputado João Leite especificamente com relação a essas questões da da ferrovia como eu havia dito eu eu vou agendar com o senhor uma reunião e sem dúvida eu vou levar esse assunto para dentro do governo e nós vamos correr atrás desse assunto desse direito aí de Minas Gerais o senhor tenha certeza disso obrigado bom a seguir nós ouviremos o deputado Virgílio Guimarães vice-presidente da comissão de fiscalização financeira e orçamentária com a palavra nosso experiente Virgílio Guimarães presidente ele está aqui muito obrigado senhor secretário outro levi demais presidente secretário deputados deputadas aqui em primeiro lugar eu queria aqui fazer uma justiça a a secretaria e ao secretário Otto Levy bem como ao secretário que já esteve conosco secretário da fazenda pelos relatórios que apresentaram Otto pela apresentação pela é no que se refere a lei de diretor de orçamentárias LDO e também o relatório técnico da secretaria da fazenda do Gustavo Barbosa secretário Gustavo Barbosa pela clareza pela racionalidade técnica pelo equilíbrio que apresenta a situação conjuntura mineira que receberam do governo passado é uma leitura importante para ver as circunstâncias e os avanços que foram obtidos no governo passado no governo Pimentel exemplar a maneira que vossa excelência coloca aqui com clareza como recebeu o que é claro diante da situação econômica do país o governo que pratica uma política hernesiana clássica da teoria econômica que sustenta os despendos governamentais visando inclusive não aprofundar a crise do estado não aprofundar o desemprego as consequências drásticas daquilo que ocorreu e buscou melhorar os fundamentos econômicos que levaram o que está na justificativa da LDO parabéns pela maneira clara com o que faz aqui e pela maneira clara com o que faz na exposição de motivos e nas colocações feitas ali na apresentação da LDO e também da Secretaria da Fazenda que tivemos oportunidade de receber ontem e isso só posso esperar isso do senhor porque é uma pessoa que trata de uma maneira técnica fria mas sobretudo mas sobretudo competente as questões que estão ao seu alcance feita essas 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 preliminares passarei dentro do meu tempo a duas questões uma diz respeito inclusive a dispositivos da lei de diretrizes orçamentais uma nós sabemos que nós temos o grande norte de Minas norte noroeste vale de equitão e mucuri são quase 50% essas mesas regiões quase 50% do território mineiro 45% mas tem pouco mais de 5% do PIB cada região dessa inclusive o norte de Minas que é o dobro da maioria das outras mesas regiões em termos de dimensão territorial é 40% maior do que o triângulo que é a segunda e o dobro das outras médias regiões tem 1,5% do PIB por isso mesmo que até a constituição brasileira apoia o desenvolvimento dessas regiões para deixar de ser um peso para as outras porque ela tem um enorme potencial de crescimento o norte de Minas o Jequitinhon e o Mucuri não podem ser problemas elas são partes da solução por isso mesmo temos que dar prioridades nós temos inclusive lutamos aqui para que houvesse uma secretaria especializada e a primeira questão que coloco secretário que teria que ter entre as as diretrizes da RDO uma prioridade para as regiões mais pobres para as regiões de IDH mais baixo isso deveria ser alvo de uma prioridade de ter algumas ações diferenciadas relativas a essa região para terminar também nas diretrizes orçamentárias os municípios gravemente atingidos pelo impacto das tragédias oriundas da má gestão da mineração falo que a vontade todos sabem que eu critico a má mineração mas defendo a mineração responsável sustentável porque ela é importante que exista todos sabem disso mas eu coloco secretário os três municípios que foram gravemente impactados Brumadinho Mariana e Barão de Cocás Barão de Cocás a tragédia foi social foi econômica foi gravíssima inclusive psicológica de um de um pânico que foi colocado a economia paralisada todos sabem disso e eu gostaria que tivesse também uma prioridade não é para muita coisa três municípios pequenos que não vão impactar em nada o restante dos municípios se tiver uma digamos uma atitude humana e economicamente perfeitamente aceitável justificável e suportável pelos outros municípios que esses municípios recebessem não nenhuma não quero nada de extraordinário quero que haja antecipação dos compromissos no ano que vem mas pelo menos o pagamento dos atrasos dos atrasos reconhecidos pelo governo que é coisa nova por exemplo os recursos de saúde eu sei que já conversei com o senhor já tem essa compreensão mas eu não poderia dizer deixar de manifestar aqui de público essa fazer esse registro porque sei da sensibilidade e da competência do senhor da sua secretaria para atender esse pleito tão justo mas é é compreensível que esses municípios que foram impactados inclusive Barão de Cocás de uma maneira absurda impactado com suspensão de investimento suspensão de atividades econômicas aumento de taxa de suicídio uma coisa absurda deveriam receber deveriam receber prioridade e são portanto as questões além dos cumprimentos que faço pela sua sinceridade competência e equilíbrio mas também duas questões para a nossa LDO prioridade para o Norte de Minas para as regiões de IDH mais baixo e também uma prioridade foram um pouco a fila os três municípios impactados espero que essa lista não cresça porque novos impactos espero que não ocorra deputado Virgílio Guimarães obrigado pelas perguntas prazer aqui revê-lo aqui bom com relação a primeira pergunta sobre o Norte de Minas Gerais então apenas informando ao senhor da prioridade que o governador está dando que esse governo está dando para essa região o governador Romeu Zema ele participou depois de muito tempo o governador de Minas esteve presente na região na reunião dos governadores da Sudene ele esteve presente nesta 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 reunião o governador apresentou vários pleitos para o orçamento da Sudene referentes a Minas Gerais para o planejamento de médio prazo da Sudene queria também informar para o senhor que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está lançando o secretário Manuel Vitor vai falar isso aqui um projeto específico para o Norte de Minas e já existe uma orientação clara para a Semig nisso de desenvolver grandemente o grande potencial de energia solar que nós temos lá no Norte de Minas então o Norte de Minas o senhor pode ter certeza isso vai ser refletido também no orçamento quando nós o enviarmos aqui para a Assembleia o senhor pode ter certeza que a preocupação do governo com essa região vai estar refletida nisso e com relação tanto a Brumadinho e Mariana o governo já já está antecipando os repassos da dívida que foi negociada com os municípios e especificamente Barão de Cocás eu vou marcar uma reunião com o governador nós vamos estar discutindo esse assunto ok obrigado com a palavra o deputado professor Cleiton que é membro da comissão de educação ciência e tecnologia e também de saúde bom dia a todos bom dia senhor secretário bom dia deputados e deputadas a todos aqueles que nos acompanham pelas pelos canais de comunicação da Assembleia sobretudo pela TV Assembleia também aqueles que se fazem presentes aqui nessa manhã para acompanhar esse momento importante momento histórico onde a Assembleia ela através de um projeto de lei conseguiu aí essa conquista de trazer os secretários para que sejam ouvidos primeiro queria cumprimentar secretário porque muitas perguntas que eu tinha preparado sobretudo em relação a LDO foram contempladas na sua explanação muita clareza os números de fato são preocupantes mas especificamente em relação à educação tenho duas perguntas uma primeira pergunta trago aqui uma preocupação inclusive estou aqui com a LDO em mãos porque existe um planejamento até 2022 contando com a continuidade do Fundeb ou a criação de um outro fundo fundo esse que em Minas Gerais é essencialmente dependente a cada 10 reais 4 reais por aluno são do Fundeb e 70% dos nossos municípios hoje são dependentes do Fundeb em relação à questão da educação mas a preocupação é a seguinte nós temos ouvido inclusive em uma audiência pública aqui na casa muitas pessoas ligadas à educação e que transitam no governo federal que há uma possibilidade do Fundeb ser de fato extinto e não ser renovado se a Secretaria de Planejamento trabalharia com o plano C porque o plano B está aqui o plano A é o Fundeb o plano B está aqui a esperança da criação de um novo fundo se isso não acontecer é outra questão também importante em relação à nossa universidade estadual se existe por parte da Secretaria de Planejamento uma mudança no que diz respeito a repasse à Universidade Estadual Unimontes já que Minas Gerais é o estado com o menor investimento do país só para você ter ideia a Universidade Estadual da Bahia cada aluno ele recebe aproximadamente 52 mil reais de investimento por ano a Universidade Estadual do Maranhão aproximadamente 28 mil reais a Universidade Estadual de Minas Gerais aproximadamente 8 mil e 200 reais por aluno é uma diferença gritante e nós temos aí uma universidade sucateada uma série de problemas mas do campo da economia nós temos aí a possibilidade de uma operação que foi tentada pelo governo anterior que é a antecipação dos roitos do Nióbio onde nós temos a notícia que 6 bilhões entrariam nos caixas do estado por que que essa operação ainda não foi feita se ela está sendo negociada qual é a perspectiva de que fato isso aconteça sem necessariamente que o estado tenha que vender a Codemig uma quarta pergunta a sua posição aí eu sei que isso aqui foi extremamente esgotado pelos deputados com o secretário da Fazenda na segunda-feira mas a sua posição secretário a gente percebe que é alguém muito preparado para estar onde se encontra hoje a sua posição em relação à extinção da lei Candir eu estava em Brasília ontem e via por exemplo a bancada do Pará se mobilizando em relação a isso inclusive nós tivemos o secretário do Pará aqui nessa casa numa audiência pública convocada pela deputada Marília Campos e ninguém do estado representando qualquer secretaria para uma discussão tão importante que começou a ser levantada nessa legislatura na Câmara dos Deputados no próprio Senado Federal sua posição em relação à extinção e até quem sabe a recuperação das perdas não vou dizer desde 1996 mas que sabe nos últimos cinco anos pelo menos se isso é o tópico se eu ver a possibilidade do governo do estado nesse momento brigar em relação a isso e aqui queria fazer um pedido aqui é um pedido mesmo nós estivemos agora eu tive que me ausentar fui substituir o doutor Carlos Pimenta porque eu sou suplente dele na comissão de saúde e eu tinha apresentado seu secretário um requerimento para discussão em uma audiência pública exatamente daquilo que está sendo pleiteado nessa manhã uma audiência pública para discutir e debater a questão da privatização da FEMIG e até mesmo da transferência de unidades da FEMIG para organizações sociais eu queria pedir que o senhor esperasse essa audiência pública para tomar qualquer decisão para ouvirmos os deputados ouvirmos os sindicatos ouvirmos os servidores ouvirmos aqui as pessoas que são interessadas aquelas que serão mais atingidas eu vou dar um exemplo eu sou do sul de Minas em três corações nós temos a colônia Santa Fé que tem lá um centro excelente de reabilitação física que foi construído pelo Estado e simplesmente nós vamos oferecer isso de bandeja para a OES aquilo que foi investido ele será perdido então eu queria pedir ao senhor que esperasse essa audiência pública para que seja tomada qualquer decisão muito obrigado obrigado deputado professor Cleiton prazer revê-lo também então vamos lá bom com relação ao Fundeb bom é o Fundeb é um recurso assim fundamental para a educação não só para o Estado mas para os municípios se o senhor só aqui a título de número da dívida que nós renegociamos aí com os municípios nesse acordo mediado pelo Tribunal de Justiça dos 7 bilhões 5 bilhões se referia ao Fundeb nos municípios então sendo assim absolutamente franco com o senhor eu não tenho um plano C não espero que o governo federal regularmente porque seria um caos para todos os estados e para todos os municípios então se não for o Fundeb tem que ser algo similar senão a educação pública no Brasil vai entrar em colapso bom com relação a UENG a UENG os números que o senhor falou eu não vou contestá-los mas não mudou absolutamente nada a única coisa que efetivamente nós estamos pedindo não só para a UENG mas para todos os órgãos do estado é que nós estamos mostrando através de números porque o senhor sabe para mim é é o número ele fala por si quando eu mostro o número a situação fica fica clara aqui eu estou a gente eu busco economizar centavos mas centavos não resolve o problema eu sei mas às vezes eu ganho mais um dia e aqui mais do que nunca no estado a máxima tempo é dinheiro vale então cada um real aqui no estado de economia vale um dia a mais de serviço que a gente pode prestar ao povo mineiro e obviamente uma outra questão aqui para mim dinheiro público não é dinheiro de ninguém é dinheiro de todos então assim não mudou nada do governo em relação ao UENG a gente reconhece a importância não queremos obviamente ficar livre nem da UENG nem da Unimontes reconhecemos a importância das universidades para o estado o que a gente está apenas mostrando é que todos tem que dar a sua cota de contribuição é isso que nós estamos pedindo bom com relação aos royalties do Nióbio deixa eu falar com o senhor aqui nós estamos bom eu tenho pensado nisso não vou mas isso não resolve não resolve o problema do estado e daria um alívio ainda não sabemos qual que seria pode ser o tamanho dessa operação estamos estudando tem que essa é uma questão que envolve a Codemig não está diretamente na minha secretaria envolve outras secretarias mas a solução eu diria o seguinte o problema do estado não sei se todos vão entender o que eu vou dizer mas assim o problema do estado é um problema de fluxo e problema de fluxo você não resolve com estoque está certo bom com relação a lei Candir bom eu não estive presente na audiência que teve aqui porque eu não fui convidado por exemplo a minha opinião sobre a lei Candir se não vai existir compensação mais eu acho que ela devia ser revogada essa é a minha visão eu acredito que obviamente a agricultura não comporta você cobrar imposto sobre produtos exportados na agricultura mas eu acredito que minério de ferro e o nióbio comporta você cobrar ICMS sobre isso então assim se você falar para mim daqui para frente eu acho que a gente devia brigar se não vai ter compensação devia brigar eu acho que existe até um projeto do senador Antônio Anastasia sobre isso eu acho que a gente devia acelerar isso porque aí a gente pelo menos poderia cobrar ICMS sobre a exportação de minério de ferro e sobre o nióbio porque esses materiais comportariam uma certa taxação e eu acho que o Estado poderia ser compensado sobre isso bom sobre o passado eu essa conta de 135 bilhões eu até gostaria que esse número fosse verdadeiro eu nunca vi eu não vi o cálculo então eu não posso dizer sobre ele mas assim sendo fazendo uma análise prática quer dizer se Minas Gerais tem direito a 135 bilhões e vamos dizer que Minas Gerais seja 10% então o governo federal vai ter que pagar 1 trilhão 350 bilhões porque aí todos os estados vão querer então assim eu acho assim impraticável dessa conta dessa conta de 135 bilhões virar realidade sobre alguma coisa menor assim eu sei que a Advocacia Geral do Estado entrou continua brigando o governador Zema esteve na reunião do COSUD que é o consórcio sul-sudeste com outros governadores soltaram uma nota específica falando sobre a lei Candir cobrando sobre isso a Advocacia vai continuar cobrando então assim alguma coisa eu acredito de valor menor a gente tem direito talvez também se essa lei Candir vai manter eu acho que nós devemos brigar para receber alguma coisa daqui para frente mas para o problema que o Estado tem hoje e pela preemência que nós precisamos para resolver as contas como eu falei nós temos o problema do SAMU tem o problema dos remédios tem o problema do salário do servidor eu acho que existe uma questão de tempo os problemas eles infelizmente estão batendo na minha porta agora e eu preciso do dinheiro para resolver o problema agora mas assim eu não sou a favor de desistir e de abrir mão de nenhum direito acho que nós temos que brigar por isso e temos que continuar lutando por isso e acho que na hora que sair vai facilitar a situação do Estado e finalmente com relação a questão das OS eu só queria dizer para o senhor isso não se trata de uma privatização o Estado não vai abrir mão de nenhum bem é só uma questão de administração e nós ainda estamos em fase ainda de consulta isso ainda vai demorar algum tempo obviamente isso ainda também vai ser discutido com a Assembleia nós vamos aguardar essa audiência pública ainda está em uma fase bem preliminar obrigado com a palavra o deputado doutor Paulo membro da comissão de saúde com a palavra bom dia bom dia a todos aqui presentes bom dia deputado doutor Eli presidente dessa comissão cumprimento também os demais deputados presidente comissão aqui presente e cumprimento em especial doutor Otto Levy agradecê-lo pela presença aqui está trazendo esclarecimento a toda a sociedade mineira e bem como toda a sua equipe e as pessoas aqui presentes secretário eu tinha algumas perguntas para fazer para o senhor a respeito dos hospitais dos medicamentos e a explanação que o senhor deu anteriormente já foi contemplado eu trago uma pergunta aqui para o senhor referente a reforma do governo federal a respeito da reforma da previdência e a pergunta seria quais as ações que a secretaria de planejamento junto ao governador junto ao governo do estado está tomando no sentido de viabilizar a inclusão dos estados e municípios na reforma essa é a primeira pergunta e a segunda pergunta na inviabilidade ou no caso da não inclusão qual seria o planejamento já que nós estamos aguardando aqui na assembleia o projeto de reforma fiscal que vai impactar na previdência do servidor de todo o estado então seria duas perguntas repetindo as primeiras ações da secretaria de planejamento mais o governo junto ao convencimento do governo federal dos deputados especialmente da bancada mineira e no caso da inviabilidade da inclusão qual seria o planejamento de forma que seria impactado na reforma fiscal que está por vir para essa casa muito obrigado 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 deputado doutor paulo bom com relação a reforma da previdência do governo federal o governador romeu zema deixou bem claro ele apoia a reforma da previdência proposta pelo governo federal e ontem ele esteve em brasília junto com outros 24 governadores e ele é a favor que os estados e municípios sejam mantidos no projeto de lei de tal forma que a reforma da previdência que seja aprovada na câmara federal inclua estados e municípios essa é a posição do governador e do governo do estado do poder executivo bom se caso isso não aconteça obviamente nós vamos ter que trabalhar nessa questão porque como mostrou aqui o secretário da fazenda o déficit da previdência do setor público aqui no estado de minas é 17 bilhões de reais se nós não tivéssemos esse déficit da previdência o estado de minas ele seria superavitário então a gente vai ter que trabalhar nisso obviamente existe um grupo de trabalho nisso que envolve na verdade a secretaria da fazenda a secretaria de governo a secretaria de planejamento mas o estudo ainda não está concluído e é assim que nós o concluirmos as primeiras pessoas que vão saber disso serão os senhores nós iremos aqui para discutir obrigado com a palavra o deputado André Quintão bom dia deputado e presidente doutor Eli pessoal doutor Eli cumprimentar deputadas e deputados bom dia secretário Otto Luís a toda a equipe da CEPLAG cumprimentar aqui cidadão cidadãs presentes vou ser muito objetivo é primeiro manifestar também o apoio político a demanda apresentada pelos familiares de Hansenianos foi um projeto de lei amplamente discutido aprovado aqui na assembleia sancionado inclusive com a participação de deputados de todos os partidos deputado Antônio Jorge deputado Urval Ângelo então acho que é uma causa de todos nós segunda questão diz respeito ao modelo de planejamento e de formulação do PPAG eu acompanho já aqui há muitos anos o governo do PSDB adotou uma fórmula através de projetos estruturadores estruturadores inclusive teve uma excelente relação com a assembleia nas audiências públicas na construção de processos de revisão então reconheço isso aqui inclusive a Luísa acompanhou muito esse processo a assembleia inclusive avançou muito também no seu monitoramento a partir dessa experiência o governo Pimentel manteve em alguma medida algumas questões mas inovou com a regionalização com os fóruns regionais esse processo foi muito prejudicado a partir de 2016 2017 com o agravamento da crise fiscal então eu queria saber um pouco qual vai ser o modelo adotado de construção do PPAG principalmente num cenário adverso e de incerteza face ao desequilíbrio fiscal estrutural que é estrutural eu não vou entrar ontem eu já mencionei não adianta julgar para um governo o relatório do secretário de fazenda ontem foi muito claro ele mostra que o desequilíbrio tem a ver com questões históricas previdenciárias e principalmente com a desaceleração econômica do país e as curvas inclusive de receita demonstram isso então eu queria ouvir do secretário qual vai ser esse modelo o doutor Jean também mencionou a outra questão muito importante para nós é que no governo anterior foi criada a mesa de diálogo que era uma forma de você buscar solucionar conflitos sem o uso da violência e do arbítrio às vezes do próprio estado das suas forças de segurança então em conflitos de terra de ocupações habitacionais essa mesa de diálogo era acionada para evitar a ação violenta da polícia contra pessoas que muitas vezes já sofriam a violência da desigualdade social e da pobreza nós mantivemos essa mesa de diálogo na aprovação da reforma eu queria saber se é a intenção do governo de Minas Gerais em manter e ativar parece que ainda não foram feitas reuniões eu queria mais saber aqui entrar nessa questão uma outra eu até não iria voltar nela mas eu me sinto obrigado porque nós discutimos um de segunda e ontem a questão da crise da nossa restrição a algumas medidas na adesão ao programa de recuperação fiscal vou repetir aqui considero o governo pouco ativo na questão da lei Candir concordo com o professor Cleiton é lógico que nós não vamos aqui confiar plenamente que os 135 bilhões virão agora no mínimo o que o Supremo definiu foi a partir de 2016 o Congresso tem que regulamentar então vamos fazer gestões junto ao que foi feito no governo passado e a Assembleia ajudou houve lá um breque político para não ajudar Minas Gerais então seria importante uma ação mais ativa olha 2016 a 2019 pelos cálculos do CONFAS ou mesmo do TCU significam três CEMIGs o que é melhor vender três CEMIGs ou lutar por três anos de acordo com o Supremo aí não tem dúvida não ou que o Supremo decide não vale é lenda é utopia é cortina de fumaça e foi muito boa a colocação do secretário ao admitir que nos casos de nióbio e minério uma taxação pode não interferir necessariamente na competitividade de mercado inclusive da economia mais global ótimo é um caminho bom é isso que a gente está disposto secretário a discutir essas alternativas no fim uma correção e uma solidariedade a correção deputado ativo presidente da comissão de saúde Carlos Pimenta mencionou que o governo anterior omitiu o déficit houve aí talvez um lápis ou um equívoco temporal o governo inclusive que o deputado apoiou era o governo do choque de gestão e do déficit zero de 2014 para 2015 nós revisamos o orçamento inclusive votado aqui na assembleia com orçamento com déficit de 7 ou 8 bilhões votado em 2015 e depois essa prática foi inclusive adotada pela assembleia a solidariedade mesmo sendo líder de oposição vai para o governador Zema o PSDB critica o Zema porque fala que o PT está no governo os correligionários do governador Zema criticam o Zema porque falam que o PSDB perdeu a eleição no segundo turno e ocupou todos os espaços mais importantes do governo não cabe a nós da oposição discutir a ocupação de governo quem ganhou governa monta o governo da melhor forma nós temos que uma oposição cobrar resultado mas como foi mencionado pelo deputado e amigo João Leite essa questão queria prestar solidariedade porque o PSDB também foi uma disputa acirrada no segundo turno e hoje comanda inclusive a organização política da base do governo aqui na Assembleia Legislativa acho até que tem novidades apresentadas aí sim o Transforma Minas que a gente quer acompanhar e ver é uma forma de ocupação interessante os deputados aqui do Novo bancada quantitativamente pequena mas qualitativamente muito boa o Bartô a Laura o Guilherme tem novidades inclusive no exercício do mandato que eu tenho até conversado eu quero acompanhar mais mas eu queria prestar essa solidariedade deve estar sendo difícil para o Zema porque o PSDB critica o PT mas ocupa também como está fazendo com o governo Bolsonaro governo Temer até com muita coragem muito bem ok obrigado deputado André Quintão com relação ao modelo de participação na construção do PPAG então só para esclarecer a gente inicialmente a gente está revisitando fizemos aí uma revisão no planejamento estratégico do governo estamos revendo o PMDI então a partir somente então nós vamos então trabalhar no PPAG mas obviamente nós vamos trabalhar em conjunto com a Assembleia Legislativa esse modelo vai ser mantido com relação a mesa de diálogo ela talvez esteja parada mas é só porque na reforma administrativa ela está saindo da Secretaria de Planejamento está indo para a Secretaria de Desenvolvimento Social mas a gente acha que é um instrumento importante e vai ser retomada eu acho que o terceiro ponto que o senhor falou sobre a lei Candir e sobre a questão de ICMS e de minério só para esclarecer eu acho que minério de ferro e nióbio comportam cobrança de ICMS obviamente eu estou dando isso é uma opinião pessoal minha eu sou engenheiro metalúrgico e eu tenho certo conhecimento do setor e se o senhor analisar os balanços da Vale da CBMM se o senhor vê o EBITDA que eles fazem eu acho que dá para pagar algum imposto ali dentro se o senhor comparar com o que outros países fazem é possível cobrar um certo imposto sobre isso esse é um ponto com relação a lei Candir como eu falei eu acho que o estado deve cobrar a gente deve continuar cobrando sobre isso mas eu continuo com a minha posição de que a gente seria meio ilusório ficar esperando isso como solução e volto a insistir no meu ponto tudo bem que o senhor falou que a partir de 2016 que houve a decisão do Supremo Tribunal Federal mas aí eu questiono o senhor realmente acredita que porque a lei Candir ela não beneficiaria só Minas Gerais ela beneficiaria todos os estados exportadores o senhor acha então que o governo federal bloqueou uma decisão do Supremo apenas por causa de Minas Gerais apenas porque aqui existia um governador do PT eu acho que não eu acho que é só uma questão muito maior é porque realmente o governo federal é uma questão financeira ele não tem o dinheiro para pagar todos os estados é essa questão prática que continua existindo não é porque aqui mudou o governador ou mudou o partido que estava no poder que vai se resolver porque se fosse uma questão de partidos como bem colocou o secretário custódio quando existiu um presidente da república e um governador do mesmo partido se fosse só uma questão política e uma questão de canetada já estava resolvido para Minas Gerais nós tivemos uma presidenta mineira um governador mineiro do mesmo partido e eles não foram capazes de assinar numa canetada e resolver o problema da lei Candir para Minas Gerais então esse que é o problema então assim infelizmente assim a conta continua batendo o público pode fazer pergunta para mim deputado ah desculpa então então essa 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 é minha colocação obrigado deputado Gustavo Valadares com a palavra membro da participação popular e líder de bloco Alguém deixou um envelope aqui. De quem é? Hein? Vou nem abrir, não é? Vai saber. Primeiro, bom dia a todos. Deputadas, deputados, na pessoa do deputado Eli Tarquínio, secretário Otto, primeiro lhe parabenizar pela bela escolha da sua secretária adjunta, dessa grande amiga, competente Luísa Barreto. Acho que foi o principal, se não um dos grandes gols de placa desse secretário, foi a escolha de Luísa para estar ao lado dele aí, para enfrentar esses muitos desafios que o governo tem pela frente. Desafios que não apareceram de primeiro de janeiro para cá, não é, gente? Esses desafios vieram dos últimos quatro anos, dos últimos quatro anos de uma omissão, para não dizer incompetência administrativa. Eu concordo com o deputado André Quintão, quando ele fala que muito do que aconteceu ao longo do governo do PT foi fruto da crise mundial, ou do país, dos entes federados, dos estados, todos sofreram. Isso é um fato. Agora, governantes têm que governar com muito dinheiro e sem dinheiro. Eles se predispõem, se candidatam para administrarem crises. E é nessa hora que os bons administradores se sobressaem. Daqui a alguns meses, poucos de nós, mineiros, nos lembraremos do último governador, porque ele não se sobressaiu. Ele não soube lidar com a situação de pouco dinheiro do país e do Estado de Minas. E, por consequência desta incompetência do ex-governador e de sua equipe, nós tivemos o início do calote aos servidores, do parcelamento de salários, que até hoje não acabou. Nós tivemos o calote no Ipseng, que fez com que as senhoras e os senhores, em especial aqueles que estão no interior, mais até do que as senhoras e os senhores que moram aqui em Belo Horizonte, tivessem que parar com seus atendimentos em clínicas e hospitais conveniados, porque o Ipseng do governo passado deixou de fazer repasse. Obrigação do governo passado que não os fez. Passou. Às vezes as pessoas se incomodam. As pessoas se incomodam quando elas têm um lado partidário. É difícil ouvir aquilo que nos incomoda, não é isso mesmo? Mas o mundo não começou em 1º de janeiro, minha senhora. O mundo começou há muitos e muitos anos. O governo de Minas, o governo atual de Minas, está lidando com um problema que foi plantado não por ele. Está colhendo frutos podres de um governo passado que plantou sementes podres, porque não teve competência para lidar com pouco dinheiro. Tem outros governadores de outros entes federados que não deram calote nos municípios, mesmo com pouco dinheiro. Tem outros governadores de Estado que não deram calote e parcelaram salário de servidores. O 13º de muitos das senhoras e dos senhores aqui, do ano passado, está sendo pago por esse secretário, por a equipe desse secretário que está aqui hoje. Não era obrigação dele estar pagando isso. Está incomodada, não é? Rir de incomodado, não é? Isso incomoda ou não incomoda? Incomoda, sabe o que é? As pessoas acharem ou quererem acreditar que o mundo começou em 1º de janeiro, o último. A amnésia, diz aqui o doutor, o deputado Arlen Santiago é médico, ele trouxe aqui uma coisa. De repente é amnésia. Ou memória seletiva. Só lembra daquilo que nos interessa. Agora, nós temos seis meses de um governo. E eu vou ser muito franca, senhoras e senhores. Não concordem com 100% das ações. Não concordo. Discordei em várias e eu tenho certeza que irei discordar em outras tantas. Mas há algo que já me deixou muito otimista quanto ao nosso futuro. Primeiro, a qualificação dos secretários, que está ficando comprovada com esta sabatina quadrimestral que inauguramos agora na Assembleia. Isto no governo passado não existia. Com raríssimas exceções, deputado André Quintão, o meu reconhecimento à sua competência, enquanto esteve à frente, antes de que lhe dessem um golpe, seu partido lhe deu um golpe, na Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas já está comprovada, pelo menos, a competência dos secretários. Algumas atitudes são diferentes das que eu, de repente, tomaria. Pequenas atitudes. Mas, no todo, é um governo que tem boa vontade. Que está tentando implementar uma nova gestão. E eu disse ontem, para terminar, para terminar, para terminar. E eu disse ontem, eu disse ontem, eu adoro essa manifestação de vaia. Para terminar, eu disse ontem na sabatina do... Não sei se sabatina que a gente pode chamar. Do secretário da Fazenda, que se seguíssemos o modelo implementado dos últimos quatro anos, Minas não iria sobreviver por mais seis meses. Algo diferente precisa ser feito, secretário. Então, eu não tenho pergunta para lhe fazer. Eu tenho um pedido. que pegue a cartilha daquilo que foi implementado ao longo dos últimos quatro anos e não a utilize. E não a utilize. E não a utilize. Aí, isso, isso. Aí nós estamos entrando para o lado partidário. A questão da gestão incomoda. Vamos para o lado político, não é isso? Deputado de Valadares. Deputado de Valadares. Vamos para o lado político. Deputado de Valadares. Só uma última. Estou terminando. Estou terminando. Estou terminando. Só uma última pergunta, que eu estou vendo um casal. Estou vendo um casal de concursados, de investigadores. Concursados aqui do concurso da Polícia Civil de Investigadores que nós tivemos. Está ali, que está rodando a Assembleia desde o início desse ano. E aí fica, então, uma pergunta. Eu não iria fazer, mas agora eu olhei para os dois e me lembrei de fazê-la. Secretário, se há previsão da nomeação de novos investigadores nesse último concurso da Polícia Civil, mesmo consciente das dificuldades que tem o Estado por conta da lei, de responsabilidade fiscal, do pouco dinheiro e de tudo mais. Um alento, alguma boa notícia, algo para essa turma dos investigadores que estão para serem nomeados? E a vocês, me desculpem se incomodei e atrapalhei a manhã de vocês aí agora. Um abraço e bom dia a todos. Com a palavra... Vamos ouvir o secretário, gente. Um minutinho só. A política tem essas contradições. É assim mesmo. Com a palavra o secretário. Obrigado, deputado Gustavo Aladares. Com relação ao concurso dos investigadores, que vai vencer em agosto, estamos ultimando o cálculo das vacâncias e eles serão nomeados até o final de julho, não é isso? Serão nomeados até o final de julho. É isso aí. A seguir, com a palavra, doutor Wilson Batista, vice-presidente da Comissão de Saúde. Doutor Wilson Batista. Ah, já com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Gostaria que, inicialmente, saudar todos os colegas deputados, saudar o secretário Otton e parabenizar ele pelo brilhantismo de todas as respostas que ele está enfrentando aqui nesta manhã. E eu gostaria que, como já estou no meu terceiro mandato, de passar algumas reflexões. Eu acho que o que eu pude concluir ao longo desses dez anos aqui na Assembleia Legislativa é que não existe santo em nenhum governo e não existe salvador da pátria também em governo nenhum e nenhum partido. Existem governos que acertam mais e governos que erram menos. E o que a gente tem que buscar aqui é acertar sempre mais e errar menos. Então, as minhas perguntas vão nesse sentido. É quanto às obras inacabadas da saúde em Minas Gerais, as obras que estão acabadas, mas que muitas delas, às vezes, não funcionam. Quanto aos hospitais regionais, se vamos à frente com essa proposta de abrir novos hospitais. e quanto ao planejamento dos gastos com a saúde. E aí, eu que sou médico e trabalho no Sistema Único de Saúde há 20 anos, a gente vivencia uma prática e a gente convive realmente com as pessoas e com os desafios e com aquilo que pode ser melhorado para obter um melhor resultado com os gastos na saúde. E eu queria aproveitar aqueles dois exemplos que o Otton citou, de quando ele está ali com dois pacientes, um com câncer de pulmão e um com câncer de rim. Precisando de medicamentos caríssimos. Eu sei que, nessa situação, um câncer de pulmão e um câncer de rim, ele vai ser tratado com quimioterapia, medicamentos extremamente caros. E eu vou... Claro que, lamentavelmente, a gente não gostaria nem de te dar essa resposta, mas, infelizmente, se você gastar todo o orçamento da saúde e do Ministério da Saúde, você não vai salvar nenhum dos dois. Agora, poderia sim ter salvo esses dois pacientes se, há anos atrás, nos primeiros sintomas dele, a Secretaria de Saúde, ou municipal, ou estadual, ou Ministério da Saúde, tivesse gasto com ele R$ 500. Ele teria sido salvo. Às vezes, com o simples acesso a um ultrassom, a um raio-x, a uma tomografia, a uma endoscopia. E é isso que a gente não vê. O SUS gastar o pouco que tem, mas buscando o melhor resultado, dando resultado para os pacientes. É isso que os pacientes esperam. E é isso que eu também enfrento todo dia lá na minha clínica. É quando um paciente está de frente para mim e ele está ali com uma doença avançada, eu sempre pergunto, será de quem que é essa culpa? E desse paciente estar aqui agora com uma doença intratável? A culpa é de quem? Dele e dos seus familiares? A culpa é dos médicos, que, às vezes, o assistiram ao longo de alguns meses? Ou a culpa é do Estado, a culpa é dos administradores da saúde, que, às vezes, criam barreira para que esses pacientes sejam bem cuidados. Então, eu vejo isso diariamente. E a resposta é simples. O SUS, com o que tem, com o que gasta, ele poderia dar muito melhor resultado. Poderia dar muito melhor resultado. E aí eu digo de erros de governos que fazem políticas, às vezes, visando o resultado da eleição. E muitos desses hospitais regionais propostos fizeram parte de agenda política, que eu estava ali, acompanhei. Caravanas de políticos chegando em regiões e, sem ouvir, sem planejar, sem buscar qual demanda atender, propor construções de novos hospitais. Por que não recuperar hospitais aí hoje que estão sendo fechados? Por que não investir melhor nesses hospitais da FEMIG, nos hospitais do Ipseng? Por que não melhorar as condições de trabalho desses hospitais que já estão dando resultados? Mas parecem que eles querem obras, querem fechar os hospitais que estão funcionando e querem abrir novos hospitais para atender a agenda eleitoral. E é isso que é o grande erro hoje da saúde de quem administra o SUS no Brasil, nos estados e nos municípios. Eu sou testemunha de pacientes que poderiam ser curados com R$ 5 mil e, às vezes, depois nem com R$ 500 mil o paciente sobrevive mais. Um erro, um absurdo que existe hoje é impedir que hospitais gerais operem pacientes com câncer, fazendo com que esses pacientes só tenham que ser operados nos centros de alta complexidade em oncologia, enfrentando filas imensas, enfrentando deslocamentos a cidades distantes, aguardando a doença avançar para depois entrar em uma fase dessa que não tem mais cura, quando poderia ter sido curado lá com uma cirurgia oncológica por apenas R$ 3 mil, R$ 5 mil. Então, eu acho que nós temos que, primeiro, procurar, identificar onde estamos errando, e buscar alternativas realmente que venham dar resultados, ainda com o que pouco que temos e gastamos hoje na saúde. Muito obrigado. Obrigado, deputado doutor Wilson. com relação às perguntas do senhor. Dos restos a pagar, nós recebemos de R$ 7 bilhões, então, só para informação, nós já pagamos R$ 1 bilhão. com relação às obras paradas, nesse período e nesses quatro meses, nós concluímos duas obras, o Hemonúcleo de Pouso Alegre e o Serviço de Verificação de Óbitos de Belo Horizonte. E, com relação aos hospitais regionais, nós estamos fazendo a tomada de subsídios, que termina agora no final do mês de junho. Nós vamos ter, após esse prazo, nós vamos ter um mês de discussão com os interessados. E, aí, então, nós vamos tomar a decisão, vamos ver quais são as opções, quais são as organizações que se inscreveram, e vamos ver aquilo que é viável, efetivamente, de se fazer com cada um desses hospitais regionais. Como o senhor sabe, estão em vários estágios diferentes de obras. Tem alguns que estão com obras a 90%, tem outros que a obra nem saiu do chão ainda. Então, aí nós vamos ver, obviamente, o que nós vamos fazer com cada um. E, é claro, a prioridade vai ser sempre terminar aquilo que já se começou. Porque esse gasto já foi feito, nós não podemos admitir o desperdício do dinheiro público que já foi despendido. Vamos ver a melhor maneira de colocar em funcionamento esses equipamentos que já estão em andamento. com a palavra o deputado delegado Eli Grilo, da Segurança, é membro da Segurança Pública. Vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Com a palavra. Bom dia a todos visitantes, funcionários, servidores, secretário Otto Levy, morador dos Estados Unidos, o Marquês do Paraná. Não é isso, doutor Otto? Exatamente. Eu morei lá. A equipe do secretário ouvi aqui a fala do deputado Gustavo Valadares. Ele mandou muito bem quando ele disse da equipe que comanda hoje a Secretaria de Planejamento. nós sabemos da competência e da vontade de acertar, mas sabemos da dificuldade que todos vocês têm hoje na secretaria. Eu, se eu entendi bem no começo aqui, secretário, em 2015, a MGS tinha 110 milhões em caixa e 12 para receber. É isso? É isso mesmo. E hoje ela tem 3 milhões em caixa e deve 160 milhões? Ela tem para receber 160 milhões. Ah, tem para receber. É. Ou seja, trabalhou com a empresa errada. Só que o que ela tem para receber, de quem ela tem para receber, não tem para pagar, não é? É. Não, entendi. Então, ela quebrou. É. Outra coisa, que nós, um ano depois do governo que saiu entrar, ele ainda pagava tudo direitinho. Acho que depois de um ano começou a crise mundial, brasileira e mineira, que aí deixou de pagar tudo. Deixou de pagar servidor, confiscou o pagamento de servidor, de consignação, que tinha que ser repassado às empresas credoras e o servidor hoje estão aí respondendo com o nome no Serasa. Então, é isso também que nós temos que lembrar. Eu não gosto de ficar olhando muito no retrovisor, não. Mas o governo que está hoje aí tenta acertar e faz o impossível, porque já pagou dívidas e está tentando sanear. A crise acabou? Acabou em janeiro, dia 1º de janeiro? Complicado, não é? Com prazo determinado para acabar. Então, a gente fica muito preocupado com isso. Acho que os deputados, que me desculpem, que estavam aqui no passado, deveriam ter trazido pares de algema aqui, para poder ver quem é que estava deixando de pagar o servidor que estava trabalhando. Quanto os servidores estão com o nome do Serasa hoje, porque o dinheiro ele pegou empréstimo. O dinheiro foi descontado da folha de pagamento dele, mas não foi repassado ao credor. E ele está respondendo no Serasa. Será que não viram isso? Isso precisa se analisar. A questão dos hospitais, também ouviu o doutor Wilson aqui, numa fala interessante, secretário, a questão de novos hospitais. Fazer hospital não é tão difícil. O difícil é manter um hospital. E manter um hospital não é fácil. Hoje, nós temos um hospital regional em Uberaba que tem 70 milhões de dívida com o Estado. Por quê? Foi feito um pacto que 50% do governo federal iria custear. 25% do governo do município e 25% do governo do Estado. Desde 2017, quando começou a crise mundial, não se pagou e não se repassou mais nada para Uberaba e o hospital regional está lá, custeado pelo governo federal e custeado pelo município em condições de fechamento, doutor Wilson. Se não fizermos um ajuste e o Estado não ajudar, secretário, Uberaba fechará um hospital regional. Porque os municípios não receberam o repasse do governo do Estado. Quantos municípios aí ficaram devendo, 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 não tinha como ajudar o hospital regional. Então, eu peço que, encarecidamente, que a secretaria analise a questão do hospital regional de Uberaba. Eu vi aqui a questão dos servidores da segurança pública e eu queria aproveitar o dia dos namorados para parabenizar o que casal ali, que o Gustavo disse que eles estão aqui desde o início do ano. Então, nós estamos desde o ano retrasado. Largou tudo a Bahia e veio para Minas Gerais para servir a segurança pública mineira e está aí nessas dificuldades. Então, nós estamos aguardando ansiosa a questão dessa convocação. Os delegados já saíram, nós já sabemos, acho até que aquela metodologia pode ser mudada um pouco dos 25 e mais 25, porque se custear uma academia de polícia com poucos alunos, ela tem o mesmo valor de custear uma academia maior com mais alunos. Eu, na verdade, eu só quero cumprimentá-lo. Doutor Eli, o tempo de vossa excelência está encerrado. Eu só quero cumprimentá-lo e pedir o apoio do senhor no hospital regional e terminar com essa ansiedade da segurança pública, não só para a questão dos investigadores, mas também do sistema prisional que está aí, que nós estamos com um projeto interessante para passar o sistema prisional para a segurança pública, a partir da votação do projeto. Está bom? Devolvo a palavra ao seu presidente. Muito obrigado. Com a palavra do secretário, doutor Oto. Só, acho que o deputado não me fez nenhuma pergunta, agradecer ao deputado, agradecer e cumprimentar ao deputado Elie Grillo. Obrigado. Muito bem, o secretário está azeitado. Com a palavra o deputado, doutor Fernando Pacheco, por favor. Bom dia, presidente que comanda esse momento à comissão conjunta, deputado Carlos Pimenta, bom dia especial a todos os deputados e deputadas aqui presentes, bom dia ao secretário Levi Otto e à Luísa Barreto, que já vem nos prestando conta de muitas informações ao longo desse início de mandato. E eu queria dar um bom dia especial a todos que estão nos assistindo aqui, inclusive pela TV Assembleia. Muitas perguntas eu queria fazer igual o doutor Eli Grillo falou do hospital lá de Uberlândia, o hospital de Cataguas também está agonizando, ele está querendo entregar o pronto-socorro para o município, o município não tem onde pôr o pronto-socorro, tem repassos do PROOSPRO hoje, da gestão passada que não foi feito, e a gente não pode ficar sem esses recursos, é da ordem de 2 milhões e 44, até fiz um requerimento sobre isso, doutor Otto, se eu puder dar uma atenção especial, é mais do que justo, isso foi pactuado, e o hospital cumpriu a parte dele, mas infelizmente, e ele está precisando muito, eu peço com muito clamor, mas a minha pergunta é sobre a rigidez orçamentária, inclusive foi o tema que eu escolhi pela FFO, ele foi escolhido para a sua dissertação, eu queria voltar nesse tema, porque eu fui secretário de finanças da minha cidade, e o orçamento para mim, junto com a Constituição, é a peça mais importante para uma governabilidade, ou para um planejamento governamental, Constituição, municipal, no caso, a lei orgânica, ou a estadual, se estivermos no Estado, ou a federal, inclusive, que é superior a todas, junto com o orçamento, é livro de cabeceira de qualquer governante, de qualquer secretário, que milita nas áreas de arrecadação, recursos e prestação de conta. Então, o orçamento não é uma peça de ficção, como muitas pessoas pensam, que é só para pegar a classificação contábil para poder empenhar e pagar, é muito mais do que isso, ele tem que ser monitorado, e nós, deputados, podemos fazer muito bem esse monitoramento para ajudar, inclusive, porque quando a gente alerta e a gente acompanha o gasto do Executivo, nós não estamos punindo o Executivo, nós estamos ajudando o Executivo, porque essa Casa também é parte do governo, o governo não é só o Poder Executivo, ele é também do Poder Legislativo. E eu queria, no meu pensamento, fazer a seguinte pergunta, qual o maior responsável, quais são esses responsáveis por esse excesso de rigidez que você encontrou no momento de estar elaborando, chegou agora a LDO para nós, em breve virá a lei do orçamento anual, teremos também que fazer o PPAG, mas, assim, o que tornou rígido em escala excessiva para você dentro do orçamento? E qual o mecanismo ou a metodologia para combater esse inimigo? Porque nós não podemos deixar um livro de cabeceira, um orçamento que vai reger todo um governo, ele engessado conversado sem nós não enfrentarmos esse inimigo. Nós temos que ter um enfrentamento e não é só o executivo e não é só o legislativo, somos todos, cada um vai ter que dar uma cota de contribuição. Eu queria, de forma objetiva, doutor Levi, só pudesse nos explicar isso para nós entendermos e poder ajudá-lo, porque, às vezes, a gente quer ir por um caminho, mas o caminho que vocês precisam é outro. então a gente quer enfrentar esse inimigo que faz essa rigidez orçamentária a ponto de ter um déficit estimado de 11, mas consumado em 15 bilhões, ou seja, nós vamos deixar de arrecadar 15 bilhões a menos do que teremos que pagar e esse teremos que pagar não tem como eliminar, ele já está consumado. Então eu queria saber o que é essa rigidez, é uma coisa isolada, é um governo, é um conjunto, é um somatório, é um fato histórico, ou é um comportamento, ou é um entrave. Vamos dar nome para a gente enfrentar esse inimigo. Muito obrigado, doutor Levi. Doutor Levi. Deputado Fernando Pacheco, bom dia. Quero agradecer muito a pergunta que o senhor está me fazendo, que vai me dar oportunidade de esclarecer e até pedir a ajuda da Assembleia nessa questão. Bom, então, eu até, no material que eu trouxe, eu queria mostrar, não sei se todos vão conseguir enxergar, mais da arrecadação de ICMS no Estado, que é o principal imposto que nós arrecadamos, apenas 40% dessa arrecadação é para livre utilização, quer dizer, 60% daquilo que eu arrecado já está vinculado. Essa vinculação ela vem principalmente definida por leis no governo federal, quer dizer, vem da União e existem também algumas vinculações que são definidas a nível estadual. qual que é a grande questão? É que quando eu vinculo a minha receita com determinados gastos, eu diminuo a margem de solução do problema. Ou seja, obviamente, como uma crise fiscal igual o Estado está atravessando, em que nós temos um déficit da ordem de 15 bilhões, só existem duas soluções, uma é cortar gasto e a outra é aumentar a receita. Mas como existe uma vinculação da receita de 60%, à medida que eu aumento a receita, por causa dessa vinculação, eu sou obrigado a aumentar o gasto. Então, apenas 40% desse aumento de receita eu efetivamente posso usar para bater a dívida. Então, eu acredito que o legislador, quando pensou nisso, ele não imaginou o tipo de crise que o ente federado, seja a União, o Estado, o município poderia entrar. e aí você tirou a capacidade de gestão do poder executivo, porque, a partir do momento que eu sou obrigado a gastar com determinado, seja com o município, ou com a saúde, ou com a educação, ou com determinado poder, eu tiro o incentivo de buscar eficiência. Esse é o grande ponto. Então, eu acho que vai chegar um momento que, eu acho que, no nível federal, nós vamos ter que fazer essa discussão de discutir um maior grau de desvinculação das receitas com as despesas, porque, senão, não permite, eu engessei o orçamento, não permite que eu busque eficiência. Então, vou dar um exemplo aqui para os senhores. Nós vamos fazer aqui um programa de gestão de gasto de energia e água, principalmente, saúde e educação. ou seja, basicamente, eu vou trocar todas as lâmpadas das escolas e dos hospitais por lâmpada LED. Isso vai ser uma das ações. Eu vou economizar energia com isso. Mas, quer dizer, ainda assim, eu sou obrigado, eu não posso usar isso para pagar a dívida, eu tenho que gastar. Então, eu não consigo eficientemente usar o dinheiro, porque o meu orçamento está vinculado. Então, acho que, eu não estou discutindo hoje nem os percentuais, nem nada, mas eu digo que a vinculação, ela parte do princípio, eu acho que isso é uma questão, às vezes, até cultural aqui no Brasil, que não existe a boa-fé do administrador. Eu acho que a gente tem que partir do contrário, que existe boa-fé das pessoas e as exceções são o contrário. É assim que eu trato nas minhas relações. Então, obrigado pela pergunta, deputado. Pois não. Portanto, agora nós vamos escalar. a deputada Laura Serrano, conforme a inscrição aqui, é membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Boa tarde a todos. Estava até conferindo ali o horário. A minha pergunta, na verdade, é relacionada também à questão da saúde e à questão de gestão e de eficiência do Estado, que é a minha segunda pergunta. Então, a gente vê, pelos dados que foram apresentados, que as despesas liquidadas que a gente tem hoje, não pagas, que foram herdadas do final do ano passado, chegam a esse valor estratosférico de 3,5 bilhões de reais, o que acaba impedindo que sejam prestados serviços de qualidade que a população precisa, mas, ao mesmo tempo, queria parabenizar e vejo o empenho da secretaria, não só do planejamento, da saúde, o empenho de profissionais competentes para criar soluções que sejam criativas, que sejam profissionais, no sentido de conseguir fazer uma gestão mesmo numa situação tão adversa e com recursos tão escassos. E uma iniciativa que foi mencionada aqui, mas que eu queria ter mais detalhes e maiores informações, porque eu acho que é um dos pontos que vão levar a uma solução desses problemas, é justamente o chamamento público para a implantação, e aí não só a construção, mas também o custeio e a efetiva operação dos hospitais regionais. É importantíssimo que a gente mantenha a prestação do serviço público de qualidade, o serviço essencial, principalmente em relação à saúde, mas eu venho discordar um pouco do modelo atual. Acho que, quando a gente pensa em eficiência, a existência desses hospitais regionais gera uma escala do serviço que, inclusive, gera um conforto maior até mesmo para os pacientes, que vão ter que deixar de deslocar grandes distâncias para poder, às vezes, ser atendido num hospital regional com maior conforto, menos distância e que gera uma eficiência maior no sistema de saúde como um todo, porque você permite que tenha uma redução de custos e uma prestação de serviço melhor para a população. Então, acho que esse é um ponto importante de direcionamento. Queria entender um pouco mais sobre esse chamamento público, como isso funciona na prática, se está relacionado a um chamamento de subsídios, mas são ideias, são recursos envolvidos, privados, como que isso funciona, como que as pessoas podem fazer também para poder participar desse processo. E um outro ponto importante relacionado à gestão, que eu acho que, como eu disse, num ambiente adverso que a gente tem em termos de crise fiscal do Estado, um déficit de 15 bilhões nesse ano, a gestão e a profissionalização são as alternativas que a gente tem para, de fato, gerar soluções importantes, sem desistir do problema, mas enfrentá-lo de frente, gerando resultados. E um ponto importante desse governo que eu vejo nesse sentido é justamente o Transforma Minas, o processo seletivo para selecionar profissionais capacitados para o exercício dessas funções. E eu queria também entender um pouco mais como está esse processo hoje, quais são os próximos passos daqui para a frente, não só em relação ao planejamento, mas em todas as áreas que afetam a vida das pessoas, dos cidadãos mineiros. Obrigada. Obrigado, deputada Laura Serrano. Bom, com relação à questão da saúde dos hospitais regionais, então, esse chamamento público, ele envolve, com relação aos hospitais regionais, nós temos hospitais regionais, a situação atual, nós temos em vários graus de situação, quer dizer, temos hospitais que ainda estão na terra plenagem e outros que já estão com 90% da obra concluída. Nenhum deles funcionando, dos que tiveram chamamento. Ele não está no chamamento, não. é isso, é porque estou falando dos que são alvos do chamamento público. A ideia é discutir com os interessados, que aí podem ser empresas privadas ou organizações sociais ou cooperativas, então, dois objetivos. um é a conclusão das obras e a segunda parte é a operação e o custeio desses hospitais. Como isso poderia ser feito de tal forma a viabilizar esse funcionamento? até o momento já tivemos 25, vamos dizer assim, organizações se apresentaram, nós temos ainda mais 15 dias para se encerrar. Após esse prazo, todas as pessoas ou organizações que se inscreveram vão sentar com a comissão que é formada pela CEPLAG, Secretaria de Saúde e a CETOP, e nós vamos fazer reuniões e discutir hospital por hospital, situação por situação, quais são as visões e as propostas de como completar a obra e como fazer com que ela funcione. vamos ouvir quais são as ideias. Acho que vai vir uma gama grande, mas, acho que o conceito geral é o que isso aqui, o que estou dando é, vamos dizer, é uma vaga ideia, está certo? Seria completar essa obra com o dinheiro privado, obviamente, já existe dinheiro público ali, e aí, proporcionalmente ao que tem de dinheiro público e dinheiro privado, no funcionamento, nós teríamos tantas vagas do SUS e tantas vagas particulares para sustentar isso, eu acho que é um misto disso, eu acho que é, mas isso é uma vaga ideia. Bom, com relação ao Transforma Minas, nós já abrimos até o momento 117 vagas, das quais quatro pessoas já foram selecionadas, já tivemos aí no acesso ao site mais de um milhão de pessoas, a ideia do governo é que esse seja o método de seleção de cargos de gestão dentro do governo. hoje nós estamos lançando mais sete vagas que surgiram e a gente espera que nos próximos duas, três semanas a gente tenha selecionado aí, além das quatro, mais 112 pessoas. Então, é isso. Obrigado. Com a palavra o deputado Cássio Soares, membro da Comissão de Participação Popular. Brilhante deputado. Muito obrigado, presidente doutor Elita Arquínio, cumprimentar todos os participantes aqui presentes na Casa do Povo, cumprimentar o secretário de Planejamento e Gestão do Estado, secretário Otto, também a secretária de Junta Luísa, chefe de Gabinete Silva, quem tive a satisfação de trabalhar também nos áureos tempos da Defesa Social de Minas Gerais, tempos de vacas gordas, secretário, onde os investimentos aconteciam e os resultados apareciam para a população mineira. Mas é óbvio que de lá para cá muita coisa mudou. E o que eu percebo é que nós devemos deixar de lado quaisquer diferenças políticas. Cumprimentar aqui a coerência do meu colega, deputado André Quintão, quando defendeu o governo passado, dentro da sua coerência, dentro da sua ótica, e reconhecer também, às vezes, alguns posicionamentos dos deputados que são mais alinhados com o PSDB. Inclusive, fui membro ativo de governo do PSDB. Só que, atual circunstância em que Minas Gerais se encontra, nós não podemos nos dar ao luxo de termos discussões e divisões político-partidárias simplesmente. É óbvio que as divisões ideológicas de divergências, de ideias, elas vão acontecer, e isso que é o bonito do Parlamento mineiro, do Parlamento de qualquer nação, de qualquer lugar onde se exista. Nós estamos aqui torcendo para que o governo dê certo. E falo isso em nome, inclusive, do presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, pelas constantes discussões e conversas que nós estamos tendo. A Assembleia Legislativa está muito responsável para que Minas Gerais prospere e solucione os problemas dos mais de 20 milhões de mineiros e mineiras. Dessa forma, secretário, nós estamos aqui prontos para apreciar os projetos apresentados pelo governo, mas também para divergir daquilo que nós não concordamos. Acho que uma forma de colaborar também é através da divergência e de apontar novos caminhos e novas soluções. E, para tanto, eu gostaria muito de deixar claro aqui, a Assembleia levantou a sua voz quando o governo do Estado cortou as 111 mil vagas, na verdade, 81 mil vagas do programa de ensino integral na rede estadual de ensino. Então, isso eu deixo muito claro aqui para o senhor e peço sempre a sensibilidade, o carinho para olhar pelas nossas crianças que dependem e precisam de um ensino de qualidade. qualquer gasto com o ensino, principalmente na etapa fundamental da formação dessas crianças, pode ser considerado no jargão como investimento. Se nós tivermos uma criança dessa perdida para o mundo do crime, ela vai custar muito mais, sem contar o dano social que ela vai gerar para toda a nossa comunidade mineira. Por outro lado, secretário, eu quero aqui manifestar também, além de corroborar tudo que foi dito pelos colegas anteriormente, a questão da nossa Universidade do Estado de Minas Gerais. Nós tivemos a oportunidade de falar ao telefone, que o senhor prontamente retornou a ligação quando o acionei, sobre a questão do concurso público para professores e administrativos da nossa Universidade do Estado de Minas Gerais. A Universidade do Estado de Minas Gerais, ela praticamente triplicou de tamanho nos últimos cinco, seis anos. Nós tivemos absorções de fundações pelo interior e a Universidade passou por uma transformação que ainda ela está se encontrando qual a melhor maneira de condução. Mas nós precisamos, tanto dos concursos públicos, alguns já em andamento, quanto outros serem aprovados e autorizados pelo governo do Estado. Enquanto isso não acontece, é muito importante que a gente tenha também um procedimento da contratação dos profissionais de modo precário, seja através do processo de seleção simplificada, mas é importante que a gente tenha o mínimo de clareza para que esses professores que estejam na ativa, eles possam dar continuidade nos seus projetos, nos seus programas de extensão, nas suas pesquisas iniciadas. Hoje, as conversas com os alunos e com os próprios membros da comunidade acadêmica, a gente percebe que um professor não sabe se ele pode seguir naquele programa porque ele tem uma incerteza se ele estará lá na universidade, na unidade, no ano seguinte. Então, talvez, o governo do Estado, através, principalmente, da Secretaria de Planejamento, estabelecer uma forma, claro que dentro da precariedade, dentro das condições, de um processo de seleção de contrato para um ano, prorrogável por até três, não sei como, aí caberá ao governo estudar a melhor maneira de expor e apresentar para essa casa. E, por fim, além, é claro, dos demais postos que a Polícia Civil tanto precisa, deixar aqui uma solicitação para que o governo do Estado pense com muito carinho o concurso para médicos legistas da Polícia Civil. Eu percebo por todo o Estado que, quando se precisa de uma autópsia, de uma morte violenta e tudo, as famílias estão sofrendo e há uma incapacidade muito grande por parte da Polícia Civil de realizar esses procedimentos. Assim como demais carreiras, como escrivães, agentes, delegados, a defasagem é muito grande. Reconhecemos as dificuldades encontradas pelo governo do Estado, mas queremos aqui fazer parte da solução. Essa casa está com muita responsabilidade, pronta para fazer parte da solução. E, aos presentes, eu peço desculpas em nome de colegas que aviltaram a todos aqueles que não concordam com ideias expostas aqui. Vocês têm todo o direito de estar na casa do povo, na casa de vocês, para poderem manifestar contra qualquer ideia aqui exposta. Meu muito obrigado, secretário. Muito bem. A palavra do secretário. Obrigado, deputado Cássio. Bom, prazer conhecê-lo pessoalmente. Nós já havíamos falado por telefone. com relação ao Eng, o coincidência, acho que vai ser ou na quinta ou na sexta, eu vou ter uma reunião com a magnífica reitora. Na pauta está a questão dos contratos. Está certo? Então, nós vamos estar discutindo isso. com relação à escola de tempo integral, o senhor já se manifestou e eu, particularmente, fiquei feliz também com a solução, principalmente porque agora as crianças vão ter efetivamente uma escola, não só o tempo integral. A seguir, com a palavra deputado Bar, todo novo. Ele pertence à Comissão de Defesa do Consumidor. Presidente. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço aqui a presença do senhor Otto, que é um prazer estar junto a ele, uma pessoa que representa tão bem o esforço que o governo tem feito em prol de resolver a situação dramática que nosso Estado se encontra. Vou só levantar umas questões aqui que foram tragas pelos colegas anteriormente, reclamando de PT, PSDB no governo e tal, etc. Então, acho que nem PT, nem PSDB pode reclamar da posição de um ou outro partido compondo o governo, pois realmente a gente tem vários deles dentro de várias pastas e, enfim, então, não há de que entrar nisso. com relação à situação fiscal apresentada aqui pelo secretário, a gente percebe realmente como que as coisas estavam indo muito mal, tem a questão dos governos anteriores que não souberam administrar corretamente, mas a gente não pode deixar de deixar mais evidente como que esse processo se deteriorou de forma muito mais forte no governo passado, em especial de 2017 para cá. E acho que aqui não é questão de apontar quem é o culpado, e sim apontar quais são esses erros para que a gente aprenda com eles e não os repitam, porque a situação é drástica e a falta de dinheiro gera realmente muitos transtornos para a população. O que eu falo é que geram mortes realmente. Quando a gente vê hospitais sendo fechados, isso fica cada vez mais claro. então, com isso, senhor secretário, com os erros acontecidos, especialmente de 2017 para cá, onde sobrecarregou de maneira exacerbada o orçamento, deixando essas contas tão altas para pagar, eu queria saber como que a secretaria entende o que é possível fazer para que eles sejam corrigidos. a gente vê aí, fala-se muito em que não podemos demitir pessoas e, quando se demite, realmente as pessoas que são demitidas venham, que reclamam muito, mas isso é o que a gente vê. E tem um autor, Frederico Bastiar, que fala muito do que a gente vê e o que a gente não vê. Então, quando a gente demite pessoas, a gente vê as pessoas que são demitidas, mas o que a gente não vê é que todas as outras que não foram demitidas têm a estabilidade dos seus salários asseguradas. Então, eu queria saber mais precisamente nesse quesito, como que faz para poder diminuir as despesas obrigatórias do governo, se há alguma coisa nesse sentido, se há alguma brecha na lei que permita isso devido à situação tão preocupante que o nosso Estado se encontra. Pois não se enganam, se a gente continuar pedindo que se contrate mais para que se mantenham os custos que foram assumidos no passado, o Estado vai quebrar e a população vai sentir a dor muito mais pesada do que algumas contenções, como a gente pode perceber já em outros Estados, como ocorreu aqui mesmo o exemplo do Espírito Santo, que perdeu a segurança. Então, secretário, minha pergunta fica nesse sentido. Como que a gente pode entrar nas despesas obrigatórias e começar a remanejá-las a fim de garantir a sustentabilidade em Minas Gerais e, assim, a qualidade e a segurança dos serviços prestados? Obrigado. Obrigado, deputado Bartô. Bom, com relação ao problema fiscal do Estado, a esse déficit de 15 bilhões, ao déficit previsto na LDO para os próximos quatro anos, aos restos a pagar de cerca de 35 bilhões, nós, do Executivo, entendemos, e, obviamente, nós vamos discutir isso bastante, que com a Assembleia, que a melhor alternativa seria aderir ao Programa de Recuperação Fiscal do Governo Federal. Essa é a solução que a gente acha que encaminharia de maneira estrutural a solução do problema do Estado de Minas. Bom, independente disso, nós temos um outro problema que é com relação às despesas de pessoal, que são as despesas obrigatórias, nós superamos por larga margem o limite superior da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, como eu disse, eu já recebi um ofício do Tribunal de Contas do Estado perguntando o que nós estamos fazendo para reduzir esses gastos. Obviamente, a reforma administrativa foi uma ação pequena, perto do tamanho da despesa. O que a gente pode fazer sem dúvida para reduzir proporcionalmente essa despesa é continuar buscando eficiência nos recrutamentos amplos, ou seja, buscar reduzir esses recrutamentos amplos. Vamos buscar eficiência nos contratos administrativos. A Lei de Responsabilidade Fiscal já nos limita na realização de concursos. Temos ações para melhorar a eficiência na despesa. E, obviamente, a gente está buscando um novo foco na visão da força de trabalho buscando aumentar a produtividade de tal maneira que a gente consiga, à medida que forem surgindo as vacâncias, que a gente consiga, seja por revisão de processos, por automação, que as vagas que nós, porventura, tenhamos que preencher sejam menores daquelas que vão se aposentar ou sair do serviço público. Isso, é isso. Não, não tem. Obrigado. com a palavra o deputado Roberto Andrade, membro da Comissão de Administração Pública. Com a palavra. Bom dia a todos, presidente, doutor Eli, secretário Otto, colegas, deputados, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, eu queria, de novo, fazer uma referência a esse novo modelo de relacionamento do governo do Estado com a Assembleia Legislativa. uma proposição do nosso hoje presidente, Agostinho Patrus, com a PEC 99 que ele encabeçou e realmente mudou essa relação, secretário, que a Assembleia tem com o governo do Estado. Antigamente, o governo do Estado era como se fosse um poder superior à Assembleia Legislativa. Hoje, a Assembleia, como deve ser, nos países democráticos, ela está de igual para igual com o governo do Estado. E o mais importante que é isso, aceita de uma maneira muito democrática pelo governador Zema, porque ele poderia, o governo poderia oferecer alguma resistência a esse novo modelo de relação. Então, está de parabéns o nosso presidente sobre a batuta do presidente Agostinho. Nós criamos esse novo modelo, que eu até vou pesquisar se existe em outras Assembleias esse modo de relação governo-Assembleia Legislativa. E de parabéns também ao governador Zema, que em momento algum ofereceu, fez algum movimento contrário a isso. Quero também elogiar muito a equipe do governador. Eu estive já com alguns secretários pessoalmente, ouvi outros aqui nesses debates. realmente ele conseguiu montar uma equipe de primeira. Essa discussão de que tem pessoas de governo anterior ou do governo anterior ou anterior, a gente escuta isso dos dois lados, mas nós temos boas cabeças em todos os partidos, em todos os segmentos. Acredito, tenho certeza, que todos os membros aqui da Assembleia não são do modelo quanto pior, melhor. Todo mundo não quer torcer só, como diz o Cássio, o sucesso do governo. Nós temos que ajudar a participar para que esse governo dê certo. Antigamente, as audiências que o secretário vinha aqui, eu estou falando de quatro anos atrás, mas imagino que nos governos anteriores também era a mesma coisa. O secretário, quando era convidado, nem convocado, ele era permitido, apesar de estar no regimento, ele era convidado a participar de uma audiência, ele vinha falar cinco minutos, embora os deputados continuavam falando, mas sem ter a presença da autoridade do secretário. Hoje, não, os deputados falam e o secretário fica aqui, que tem audiência que está durando seis horas aí e não serve, é só café e água para o secretário. Devia, pelo menos, servir um pão com mortadela ou uma coxinha para o secretário fazer um lanche, porque realmente mudou muito essa relação. mas a minha pergunta, secretário, a minha pergunta é uma preocupação que eu tenho, que eu estou antecipando, é sobre uma proposta que saiu aqui da Assembleia, muito bem intencionada, e que o governador vetou, é sobre a questão das contratações dos 70% a 30%, dos 50% a 50%, e que ele teve que vetar porque o governo não funcionaria, imagino eu, ontem o secretário Marco Aurélio teve aqui e disse que na secretaria dele são apenas 17% de funcionários de recrutamento amplo. Eu queria ouvir do senhor que impacto daria ao governo do Estado caso esse veto seja derrubado, e qual a proposta alternativa que o governo teria para a Assembleia Legislativa para que esse veto seja mantido e para que esse nível de funcionários contratados e concursados atinjam esse patamar. Muito obrigado. Obrigado, deputado Roberto. com relação à pergunta do senhor, a questão que o senhor coloca, o ponto que afetaria o governo é que nós temos algumas secretarias cujas carreiras ainda não estão consolidadas, como o SEGOV, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a CEAPA, que elas, pelo percentual que foi proposto e da maneira que foi proposto, quer dizer, secretaria por secretaria, haveria a paralisação das atividades. Então, a nossa ponderação, nós concordamos que realmente o ideal é que, até por questão de economia, que vá se aumentando cada vez mais o percentual de efetivos, é que se medisse isso não por secretaria, mas como um número global saindo de 50% e crescendo isso gradativamente ao longo do tempo. Essa é a nossa proposta. Muito obrigado. com a palavra o deputado Ulisses Gomes, líder da minoria. Com a palavra. Mais vontade, tranquilo. Boa tarde já a todas e a todos. Boa tarde, presidente, demais deputados e deputadas. Acabou que prorrogado o tempo aqui, presidente. A gente ficou prejudicado com a participação de muitos aqui que iniciaram o debate e a gente queria ou responder ou aprofundar, mas os deputados aqui não estão. Eu queria, nesse sentido, cumprimentar o secretário de Planejamento, agradecer mais uma vez pela presença aqui na Assembleia. Dividi em dois momentos, secretário. Uma pergunta e outro um comentário na tentativa de desmitificar algumas conversas aqui, colocadas por alguns deputados e um questionamento à Vossa Excelência. Mas, primeiro, parte da fala da Vossa Excelência, o senhor citou o FECAFÉ, o FUNCAFÉ, e com relação à captação de recursos na ordem de mais de 200 milhões, com previsão de mais de 400 milhões. Nós estamos pedindo para ir para 410. Para 410. O FUNCAFÉ foi criado em 2012, não tive a oportunidade de votar naquela época, e tem, por finalidade, o desenvolvimento econômico, social, competitividade e o investimento no produtor. Então, eu queria saber, de Vossa Excelência, já que tem essa perspectiva de um valor específico e uma projeção, qual é a finalidade que o governo está pensando, qual é o planejamento que o governo está pensando de investimento desses recursos, então, já que tem uma previsão de ampliação de recursos com relação ao produtor. Vossa Excelência aqui trouxe um dado que a gente defende muito aqui, como Minas é o país maior produtor do mundo, Minas o maior do país, e, sem dúvida nenhuma, nós temos um dado que algo em torno de 600 municípios dos 853 do nosso estado tem na base do café uma economia fundamental do seu município, ou seja, o fundo, na verdade, ao longo dos anos que foi criado, não teve a sua efetividade, isso é verdade. Desde o governo Anastasia, que criou, ao governo nosso, o governo Pimentel, o fundo especificamente do café não teve uma aplicabilidade que chegasse na ponta do produtor. Então, já que o Vossa Excelência colocou valores com pretensão, qual é a política proposta pelo governo que vai, de fato, atingir o nosso produtor, que vive um momento muito desafiador? Hoje, a saca do café está abaixo do custo do café. como é que a gente consegue agregar valor e levar, de fato, uma perspectiva melhor ao pequeno produtor? O grande consegue segurar, consegue, enfim, esse é um dado. O outro, eu tentei listar aqui para tentar encaixar dentro do meu tempo, vai muito na linha do que o deputado líder da base do governo, o deputado Gustavo Valadares, aqui colocou, me permita, de forma muito irônica, ele provocou aqui, mas não está aqui para a gente compartilhar dessa divergência. Eu acho que, com relação aos secretários, cabe uma solidariedade aos secretários Carlos Henrique, Sávio, Souza Cruz, Tadeu, o nosso deputado Caixa, que foram secretários durante o nosso governo, tiveram dedicação e competência que vale registrar aqui, ele citou o deputado André, mas deixou de citar esses deputados que tiveram um diálogo e resultados significativos na forma como trabalharam durante o período, não poderia deixar de passar. Agora, o mais importante estudo, eu acho que, nós fizemos esse debate ontem com o secretário da Fazenda, tem falado isso com o líder de governo, Luiz Humberto, o povo, na prática, está cansado dessa disputa de quem é o culpado. Eu vivo, me dedico à política, sou pago para isso e a gente cansa disso. Eu fiz esse debate, eu fui deputado, entrei aqui em 2010, era deputado de oposição e a gente queria, naquele momento, debater Minas Gerais e, naquele momento, a gente fazia o enfrentamento e a base de governo só debatia o que acontecia a nível federal e não ficava, isso tudo na política partidária, sem fazer um debate dos problemas de Minas Gerais. Depois, nós assumimos o governo, tivemos uma oposição de uma lógica do quanto pior, melhor, sem, de fato, querer discutir a responsabilidade, os problemas e a solução para Minas Gerais. e a gente vai viver nesse ciclo vicioso que o cidadão comum cansa, porque ele quer ver o resultado. E o que a gente está vendo aqui hoje, e eu quero tentar ajudar a desmistificar, é que, por exemplo, ontem, o secretário de Fazenda, no seu relatório que ele apresentou, ficou muito claro. Os problemas, eu até li, quero ler um trecho aqui, ele diz assim, no relatório publicado pela Secretaria da Fazenda, os últimos anos foram marcados por uma das mais profundas crises econômicas que o nosso país enfrentou. O recuo da atividade econômica afetou diretamente, aí ele cita Minas Gerais e os porquês referentes a isso, Minas Gerais viveu essa dificuldade danada. E o secretário da Fazenda assume isso, mas você vê um governo politicamente publicizando uma narrativa política diferente, mas nos bastidores, nos documentos, comprovando aonde está o problema de Minas Gerais. Nós estamos falando em vender copasa, a presidente da Copasa esteve aqui segunda-feira. A Copasa foi publicada, a Copasa, quando a Sinara entrou em 2015, a Copasa estava valendo as ações R$ 9,00. Ela deve entregar agora, que ela vai terminar a sua gestão, valendo R$ 60,00. Isso não é uma boa gestão? Em quatro anos, ela recuperar a Copasa como recuperou? O relatório publicado saiu nos jornais, diz o seguinte, valor de mercado da Copasa triplica entre 2015 e 2018. de 2015 a 2018, a Copasa saiu de um prejuízo de R$ 12,00 para um lucro de R$ 578,00. Quebraram o Estado de Minas Gerais no chamado choque de gestão e nós, aos poucos, em quatro anos, com toda a dificuldade econômica que o governo está reconhecendo, ajustamos as contas. Estão querendo vender a Copasa, falando que está quebrada e está publicado as contas da Copasa com lucro. Quem fez isso? Qual governo fez isso? Qual gestão? Estou encerrando aqui, presidente. Deputado, já tem mais de seis minutos. Estou encerrando aqui, presidente. Só esse assunto. A mesma coisa com relação à CEMIC. Quando distribuíram os dividendos em 2012, 2013, 2014, mais de R$ 8 bilhões, o presidente da CEMIC que esteve aqui e falou muito claramente que a CEMIC estava destruída em 2016 pelo excesso de dívidas e agora nós recuperamos a CEMIC. O lucro dispara quase 70% da CEMIC. Estou tentando rapidamente, eu quero usar esse discurso em plenário porque ele é longo e tem que usar os dados para não falar que é discurso político, mas eu quero encerrar dizendo um dado aqui, secretário. Vossa Excelência afirmou várias vezes, a MGS está quebrada. O que eu estou desmistificando é isso. Fala da CEMIC que quer vender, mas olha os dados. Fala da Copasa que quer vender. Está quebrada. O balanço que Vossa Excelência o governo publicou em abril, há dois meses atrás, está aqui publicado dia 13 de abril de 2019, lucro líquido da MGS, R$ 12 milhões. Nós pegamos a MGS em 2014, foi publicado, ela tinha uma dívida de R$ 9 milhões. Em 2015, R$ 5 milhões de lucro, de prejuízo líquido. 2016, ela foi para R$ 6 milhões de lucro. Em 2017, R$ 3 milhões de lucros. E foi publicado pelo governo, atual governador Zema, em abril, R$ 12 milhões de lucro. A verdade, para encerrar então o comentário, secretário, é que ela sim tinha mais de R$ 100 milhões em caixa. A única dona da MGS é o governo do Estado. Se a MGS tem mais de R$ 100 milhões em caixa, o governo deixou de pagar há dois meses e o governo deve à MGS. Agora, a Vossa Excelência pagou a MGS ou pretende pagar? Se o governo Zema pretende pagar o que deve para a MGS, que é em torno de R$ 100 milhões, o que vai acontecer é que a MGS vai ter R$ 100 milhões em caixa e o governo não tem dinheiro. E nós vamos deixar o dinheiro da MGS parado, R$ 100 milhões no banco? É mais do que natural o que o governador Pimentel fez e que qualquer outro governo faria, é de pegar o dinheiro da MGS e usar para pagar o que o governo optar em pagar. Então, não faz sentido dizer que a MGS está quebrada, porque o balanço mostra que ela está dando lucro. Agora, tem uma dívida do governo de dois meses que não repassou o dinheiro na hora de R$ 100 milhões e que está lá publicado. E se o governo optar em pagar, ela vai ter um caixa de R$ 100 milhões? Para quê? Se o governo está sem dinheiro, o governo não pode usar disso? Então, vai sim da opção que o governo tem que fazer. E o governo acho que fez a opção certa. O que não pode é construirmos uma narrativa diferente daquilo que está publicado de todas as empresas públicas em Minas Gerais que têm boa gestão, estão dando lucro e a MGS é uma delas que presta um importante serviço em vários segmentos do Estado. Vale sim melhorar em alguns aspectos da gestão, propor algo novo, buscar novos mercados, buscar outros clientes, ótimo. Mas aquilo que o Estado de Minas Gerais como dono da MGS deve, um dia ele vai pagar. Mas a prova é que os balanços comprovam que a MGS não está quebrada, foi publicado, peguei agora há pouco no site da MGS, balanços que a própria MGS publicou. Então, se é opção do governo privatizar, sucatear o serviço público, ideologicamente, vender o patrimônio todo de Minas Gerais, aí é uma opção de governo. Mas não me venha dizer que as empresas do Estado estão quebradas. o seu tempo foi 10 minutos. A presidência, nos termos do artigo 120, inciso 14, do regimento interno, prorroga de ofício a reunião. deputado Ulisses, deputado secretário, obrigado pelas suas colocações e pelas perguntas. sobre o café, só esclarecendo, talvez tenha havido, eu me referi ao Fundo Café, o Fundo Café é um fundo federal usado, operado pelo governo federal, que a gente viu oportunidade do BIDMG ser o repassador dele ao produtor. Tendo em vista, como o senhor bem falou, a grave crise do setor cafeeiro, Minas como o maior produtor de café do Brasil, a ideia de colocar o BIDMG como repassador desse fundo, é que esse dinheiro chegue ao pequeno produtor para que ele não precise efetivamente vender a produção na baixa. Ele usa esse dinheiro como caixa para que ele possa se sustentar nesse momento de baixa do preço e segurar a produção. Essa é a ideia principal. a gente está buscando esse ano tentar aumentar o limite do BIDMG para R$ 410, nós já conseguimos captar R$ 250, e nós já estamos pensando no ano que vem tentar pegar entre R$ 700 milhões e R$ 1 bilhão para Minas Gerais. Está certo? Vamos lá sobre as empresas. São duas coisas, deputado. Uma coisa é demonstrativa de resultados, outra coisa é balanço da empresa. A empresa não quebra pelo resultado econômico, ela quebra pelo caixa. Então, lucro ou prejuízo não significa absolutamente nada porque tem questões financeiras de impostos e resultados financeiros que influenciam no resultado de lucro e prejuízo. O que importa é o balanço, o que importa é o caixa. Em termos de caixa, a MGS quebrou. se o senhor tem alguma dúvida, pega o balanço e leva num banco e vê se o Estado é um bom cliente. Se o senhor conseguir algum dinheiro baseado nisso, eu dou a quantidade equivalente para o senhor. Porque, entendeu? É, porque... Pode responder um deputado e falar que vai dar o equivalente em dinheiro? Não. Por favor. Olha, vamos evitar a conversa paralela que já aconteceu porque senão hoje não anda. Gente, eu pediria aqui um pouco de... Nós gostaríamos de seguir o que foi determinado no roteiro, porque senão nós vamos começar a discutir... Não, calma. O presidente aqui sou eu. Eu peço que não ocorra efeitos colaterais nas divergências partidárias ideológicas. Agora a palavra já falou... Eu não estava querendo ofender. Se eu ofendi, peço desculpas. O que eu quis dizer... Não, não é vossa excelência. Eu não gostaria da interferência de deputado, porque quem poderia interferir é quem falou lá. Mas, então, é só vossa excelência. É só completando aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, a empresa está queirada. Nós estamos recebendo o secretário. Bom, então, eu peço desculpas se eu ofendi. Desculpe. Não, tem impressão que não ofendeu ou não. É essa conversa... Com relação à Copasa, deputado, a valorização das ações, se o senhor pegar a valorização das ações, ela aconteceu em outubro. E a valorização das ações aconteceu pela eleição do governador Romeu Zema. Então, ela saiu de um patamar e mudou de patamar pela eleição do governador Romeu Zema. Esse foi o principal fator que fez com que as ações se valorizassem. O gráfico está ali, olha só. Presidente, eu só queria lamentar, porque, com todo respeito, eu tentei construir aqui e mostrar para o senhor. Está publicado, está no balanço. Eu vou permitir dois minutos para você... Eu só quero dizer assim, não me interessa a lógica que o senhor construiu de repasse de dinheiro. não estou discutindo dinheiro aqui. Se vai me passar dinheiro ou vai me passar. Estou discutindo o problema do Estado, as demissões que estão acontecendo na MGS, com uma narrativa política que o governo está construindo de sucateamento do Estado de Minas Gerais, baseado em uma crise econômica que todo mundo sabe o que é, em uma disputa política que a gente está vendo depois que... Tudo aconteceu ali, acho que aí não tem jeito de a gente fugir da disputa. Depois que o PSDB demorou para assumir, de fato, a bandeira deste governo, foi desde aquela briga que quando o Aécio resolveu aparecer, o Dória, pelo jeito, botou as manguinhas de fora e o PSDB aceitou o jogo que está sendo jogado. E aí a gente está vendo como que cada um, aos poucos, vão colocando a manguinha de fora e o secretário, pelo jeito aqui, é o que foi na última vez que ele esteve aqui e não é diferente. Diferente dos demais que estão com muita técnica, diálogo, buscando uma alternativa para Minas, eu vi que essa audiência hoje aqui foi uma audiência de uma disputa política, uma narrativa que estão querendo construir para Minas Gerais. Nós, com os dados, com a responsabilidade, com os números que nós estamos apresentando, é muito claro a nossa busca de uma alternativa para Minas sem aceitar que essa narrativa obscura prevaleça, mas sim os dados reais e a realidade de Minas Gerais. E a realidade é que a MGS tem, sim, condições de manter o seu serviço desde que o governo tenha essa opção. O que está claro é que não é opção do governo? Eu gostaria que você argumentasse em cima do balanço. Não, porque eu não vou aceitar que uma resposta... Não, não partidário, gente. Nós estamos discutindo o lado do balanço. É o que eu tentei colocar. O lado da ideologia tem que ficar de lado. Cada um tem a sua. Aqui tem quantas mil opiniões aqui? Então, de novo, é o que eu tentei colocar, presidente. Nós precisamos fazer as opiniões, mas nunca o contato de quem falou, uma na minha fala, secretário. Eu trouxe dados. Se tem dados que divergem daquilo que está publicado, aí é uma opinião de cada um. Eu estou pegando o que está publicado, uma empresa que está dando lucro e o Estado deve um pouco lá. É uma empresa que é do Estado também. É esse dado que eu trouxe. Um dado publicado pelo atual governo Zema. Não tem mais nada de diferente. Está publicado. Então, deputado, eu estou explicando para o senhor o balanço e o demonstrativo de resultado. Demonstrativo de resultado é um resultado econômico. A MGS deu um lucro de, sei lá, 9, 10, 11 milhões. O balanço mostra que a empresa não tem caixa para fazer frente às obrigações financeiras dela. Se eu procurar um banco, nenhum banco empresta dinheiro para a empresa, porque a empresa não tem caixa. O principal credor da empresa é o Estado. O Estado está quebrado, então, é como se eu tivesse crédito com uma pessoa que está falida. Então, esse crédito não vale nada. É essa questão que eu estou querendo colocar para o senhor. São duas coisas diferentes. Uma coisa é balanço de empresa, outra coisa é o demonstrativo de resultado. O que mostra se uma empresa está saudável ou não é o balanço da empresa. o balanço da empresa é feito por ativo e passivo, cujas principais contas são caixa, fornecedores e clientes. Se o senhor analisar essas contas, o senhor vai ver como que essas contas evoluíram. Eu não sei se nesse papel que o senhor está aí, eu não vi ele ainda, mas, provavelmente, só está o demonstrativo de resultado, que é o resultado econômico da empresa. O papel é o Diário Executivo publicado dia 13 de abril de 2019, o balanço patrimonial da MGS com lucro líquido publicado, detalhado, de 12 milhões e meio de reais. Não é qualquer papel, é um documento público. Essa divergência, agora, eu pediria vênia, data vênia, essa divergência, ela não vai ter solução aqui. Nós vamos começar a fazer o secretário, vai observar lá. V. Exª, Ulisses, também vai observar isso, os demais deputados, que, para a gente chegar a, vamos dizer assim, a essa mesma divergência, mas tratar disso depois, porque nós temos aqui um, vamos dizer assim, uma forma disciplinada de pedir a palavra a cada um e cada um tem seu tempo. Então, vamos prosseguir pedindo desculpa aí, às vezes, pela minha intervenção, mas a minha missão aqui é exatamente disciplinar isso, viu? Não quero que ninguém tenha a lamentar contra mim, não, se Deus quiser. Aqui, então, nós vamos seguir, vai você, deputado Arlen Santiago, quero pedir, terceiro vice-presidente, quero pedir a vossa excelência, que deixa os partidos dormir, né, um sono profundo, e que fale sobre a natureza, eu sou dos últimos a falar, porque a lei ficou ruim, um minuto, vamos falar sobre a natureza, o que eu quero falar, realmente, extrapola a nossa grande admiração, por vossa excelência, amizade, mas eu falo o que eu quiser, e há com as contas presidências. E também que se o Fabrício do DR for tirar a chefia de gabinete dele, ele praticamente vai ficar lá o tempo todo só atendendo os deputados. Eu gostaria de conversar e pedir ao senhor que desse um jeito de marcar para a gente três audiências lá para discutir com calma. Uma delas é a questão dos adoecidos da Lei 100, que eu gostaria, junto com alguns companheiros aqui, que a gente pudesse discutir esse assunto lá com o senhor. Uma outra, a questão dos filhos dos rancenianos e da FEMIG, porque o governo que saiu aí deixou crianças, inclusive, sem leite, com rancenias e para tomar o remédio. Nem a comida, a etapa crua e a etapa cozida, mandavam, fora as perseguições daqueles que falavam alguma coisa. Esse é o partido que estava no governo democrático. Então, foi uma conquista deles, dos filhos, essa questão aí dos rancenianos, e a gente gostaria que o senhor marcasse essa audiência para a gente serenamente conversar, porque sempre no governo do Pimentel era muita pompa e muito anúncio e não pagava nada. foi assim na... Quando falou que ia fazer uma ponte lá no Rio São Francisco, os filhos dos rancenianos, mas não pagou. Preferiu pagar, às vezes, um convênio de um prefeito, do mesmo partido governador, no final, de um milhão e meio, mas não pagou os rancenianos. E gostaria de uma terceira reunião, que seria sobre o que o doutor Wilson falou aqui, a reunião de diagnóstico, biópsias, que esse governo passado acabou com um subsídio que o governo dava para o diagnóstico precoce, principalmente, das pessoas de câncer. Gostaria que o senhor entrasse em duas coisas que estão atravancando Minas Gerais. Uma delas é a CEMIG, que depois de colocar lá uma quantidade enorme de pessoas, parentes dos mandatários do governo passado, ela está atrasando um ano, dois anos as ligações de um coitadinho lá na roça. Então, é uma empresa que realmente não está servindo para os mineiros. E uma outra coisa que eu queria também que o senhor visse é a questão da outorga de poços e águas, que nesse governo passado, uma pessoa que vai usar água para alimentar lá na zona rural, para beber ou para produzir alimento, ela tem quatro anos de espera na outorga. tem 18 mil processos lá no IGAM. Gostaria também que a Luísa podia te passar um projeto do Irã Barbosa sobre a Codemig, que foi levado por ele, que era da base do governador Pimentel, e que depois o Pimentel não quis e obrigou sua base a não arrecadar dois bilhões de reais através da Codemig. O Pimentel não quis. Eu não sei se foi para fazer bem para os mineiros ou se foi para fazer bem para os donos lá da exploração do Nióbio. Na questão da saúde, realmente me adivino muito que alguém queira construir e tocar um hospital, porque lá em Tioflatone mesmo tem um para acabar, e o Santa Rosária que está quebrado, mesmo tendo recebido 27 milhões de subvenção. porque desde que o presidente Lula entrou, a consulta que eram 10 reais, e aí já vão mais de 16 anos, continua com 10 reais. O salário mínimo era menos de 100. Foi isso que o governo do Lula e da Dilma fizeram com a saúde. E muita gente morreu. E o Pimentel piorou ainda, porque ou pagava o MGS, ou pagava parcelado o salário dos funcionários, que desde o Itamar não tinha isso mais, ou então deixava as pessoas morrerem na porta do hospital, porque se deve muito. E hoje o presidente Bolsonaro está lançando um empréstimo do BNDES a juros subsidiados, porque no governo federal passado o juro para os hospitais era de 20%, para o Joesley era 5%, era 6%, mas aí era amigo de quem mandava. Então, a gente queria ver se nessa questão desse dinheiro do BNDES, o senhor poderia captar isso aí, esse dinheiro, que são 12%, e fazer uma negociação com os hospitais. O senhor deve um bilhão e duzentos para os hospitais. Ah, é lógico, o Pimentel que deve, mas acabou, é o senhor. Então, se por acaso colocasse um pouco desses recursos de pagar esses atrasados do hospital lá, e baixasse esse juro para os 9%, muito hospital que paga hoje 800 mil, um milhão para a agiotagem oficial da Caixa Econômica, poderia reduzir para metade, dando aí quase 5 milhões de reais por hospitais por mês. E essas biópsias que existiam no governo passado foram terminadas, e tem nome de quem quis terminar, a senhora Márcia Dairel, que lá, junto com o Fausto, acabou com isso. como também sempre falaram, o Jiquitinhonha, a caravana da cidadania, vamos resolver, e o Jiquitinhonha está lá, muito pior, porque o Pimentel não fez uma estrada, a Copa Nor, ela se estrumbicou toda aí nesse governo, situação difícil. E eu fico impressionado, porque na hora que o governador meteu a mão em 8 bilhões de reais dos depósitos judiciais, não botou o salário de funcionário em dia, não ajudou os hospitais, não fez uma estrada. E ontem, eu vi gente com amnésia falar assim, Marco Aurélio, eu quero andar com você lá no Jiquitinhonha, para a gente poder voltar o caminho de Minas, quatro anos sem voltar o caminho de Minas, quatro anos sem Minas Comunica, sem pagar descer três anos, uma situação realmente complicada. Gostaria de colocar que a situação de Minas, ela realmente, na próxima vinda do senhor, vão ter que ver as proposições, porque a causa, ah, não vamos falar quem é o culpado, é lógico, vamos falar, são 300 cargos a mais no IDN, eu acho que o senhor tinha que fazer uma auditoria no SAMU, porque só lá em Montes Claros são 350 cargos a mais, depois que o Pimentel entrou com a turma dele, lá mandando, e aí a situação é cada vez pior, mas a situação tem que ser política, agora mesmo, o Bolsonaro colocou um bilhão de real para a transposição de São Francisco. Se o governador Zema negociar com ele 200 milhões para fazer Jequitaí, dentro de dois a três anos vai ter água para a transposição, porque hoje o Rio de São Francisco não tem. Os dados são muito claros, o que vai botar lá, Jequitaí vai garantir. E queria colocar para o senhor que nas emendas de bancada federal, o Tadeu Mendonça deu uma excepcional ideia, o atual presidente da Copa Nó, ele acha que com 25 milhões, durante três anos, a Copa Nó resolve o passivo de 500 e tantas obras que estão lá, e aí fica mais fácil de atender o povo de Jequitaíonha, que o governo Pimentel tratou muito mal, mas muito mal mesmo. A BR-367, 16 anos de Lula, Dilma e o vice dela, e não foi feita a BR-367, nem a 135, e agradeceu o Marco Aurélio, que foi com a gente lá no ministro, e parece que vai ter jeito. Encerro aqui a minha fala dizendo que estou impressionado realmente com a qualidade dos secretários do governador Zema, e realmente, peixe morre pela boca. O Zema falou um bocado de bobagem da época da eleição, e agora não consegue cumprir, e isso aí vira um tumulto. Mas parabéns pelo nível do secretariado e do senhor aí também. E entrega para ele esse projeto aí do Irã, para a gente descobrir por que que aconteceu. Será que Pimentel e a turma dele queriam ficar bem com os donos do Nióbio, ou nós podemos arrancar esses dois milhões aí? Muito obrigado. Falou, Arlen. Nove minutos. Deputado Arlen. Roberto Carneiro. Vou responder rapidinho, que é algumas coisas. Desculpa, secretário. Ok. Deputado Arlen, obrigado. Com relação às audiências, nós vamos agendar. Com relação às outorgas, o meio ambiente já está fazendo um sistema informatizado para dar mais transparência e melhorar o processo de análise. Com relação ao DR, o chefe de gabinete, está em discussão, mas vai ser equacionado. A questão da saúde, como eu falei com o senhor, a gente pagou um bilhão dos sete, mas, por mais que a gente consiga administrar bem, o buraco é grande demais, continua faltando. Com relação ao IDN, vamos avaliar aí os órgãos da indireta, nós estamos trabalhando agora na reforma administrativa dos órgãos da indireta. E Jequitaí foi um dos pedidos prioritários que o governador entregou na reunião da Sudene. Obrigado, secretário. Com a palavra, o líder do governo, Luiz Humberto Garneiro. Bem, meu caro presidente Ali, boa tarde já, em seu nome, saudar aqui os nossos deputados, cumprimentar de uma maneira muito, mas muito especial mesmo, esse amigo secretário Otto, que é uma pessoa que, a cada dia mais, eu admiro pela sua competência, pela sua firmeza, como aqui tem mostrado, e esse conhecimento, sem dúvida nenhuma, nos encanta. E, ao lado da Luísa Barreto, essa grande companheira nossa, uma pessoa que essa casa já conhece, e conhecedora que é também de todas as questões aqui do Estado. Eu queria, meu caro secretário, primeiro, como eu disse, é parabenizá-lo, e aqui é a oportunidade que o Estado está tendo de estar próximo a essa casa, da mesma forma que, também, essa casa, a cada dia mais, tendo esse conhecimento daquilo que o Estado está fazendo, e, sem dúvida nenhuma, isso trará, não só ao governo, mas a todos nós aqui, realmente, uma condição, eu diria que bem melhor do que nós estamos vivendo. E é que hoje foi discutido muito, e eu acho que, não quero entrar no mérito, também concordo com essa questão, essa briga partidária entre PSDB e PP, ou Partido A e Partido B. Então, Luísa, eu queria que hoje, até, eu acho que muito mais importante do que os partidos e do que os governos anteriores, até, é o próprio Estado de Minas. É as questões que nós temos que enfrentar agora, e que são muitas, e essa, eu acho que é a razão nossa de quem está na base, de governo, é para tentar resolver, de quem chegou na Assembleia, porque todo mundo que chega aqui quer prestar serviço para a população, e acho que, às vezes, discussões, brigas, elas não vão levar a nada. Eu acho que o que nós precisamos é, a partir de agora, encontrar um caminho para que nós possamos encontrar aqui esse caminho, eu diria que, da situação complicada que o Estado está, e os números, essas questões de números, ah, o Estado pegou quebrado, não, não pegou quebrado, quantos números, são números, não adianta querer questionar essa, tem os números do final dessa administração passada, tem os números lá de trás, que são números, inclusive, do próprio governo federal, que era Dilma, que também pode mostrar o que é, mas esses detalhes, eu acho que nós temos que deixar de lado, eu acho que nós precisamos agora de enfrentar, e aqui, como já foi dito por todos, todos os secretários, não só o Otto, os que tiveram até agora, já mostraram a competência, e que realmente, não só merecem estar no lugar que estão, mas tem a condição, e muito de ajudar Minas Gerais. Comentava eu, com o presidente aqui, o Eli, e a gente fazia essa observação, né, Eli, do quanto essa equipe é fantástica, e que pode estar resolvendo. Aqui, todos que passaram por aqui, colocam as suas questões, as suas, eu diria que os problemas, que são muitos que Minas tem, como eu já disse, e que nós teremos que estar juntos, agora para resolver, mas nós vamos ter que enfrentar, de cara mesmo, de frente, porque aqui é difícil, eu quero só dar um exemplo, que cobra muito, o piso salarial, que não foi, quando que nós vamos acertar o piso salarial, ele não é desse ano não, ele é de 2017, mas tem que resolver, tem que ver como é que vai encontrar, mas tem que ter dinheiro também para pagar, porque senão não adianta. Então, é isso, meu caro Otto, eu queria mais uma vez, lhe agradecer, de parabenizar, pela toda, o planejamento, que você está dando, a Minas Gerais, mas mais do que isso, a atenção, que você está dando a nós, de podermos participar, eu sou testemunha no projeto que você lançou do Alô Minas, que realmente é um programa que você buscou a Assembleia Legislativa para estar participando do governo, não é sendo informado do governo, não do programa, não é para ser informado, não, é para participar de um programa que é de fundamental importância para o desenvolvimento de Minas Gerais, então, eu sou testemunha disso, e em todas as questões, o governo quer a participação, sim, da Assembleia, respeita a Assembleia, como aqui já foi dito, através dessas reuniões que estão sendo promovidas aqui, então, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar o governo, pela sua equipe fantástica, parabenizar a Assembleia, pelo respeito, e pela, eu diria que a importância que está dando a essas reuniões, não só a Assembleia, mas também o governo, então, deixo aqui esse depoimento meu, Otto, e, na verdade, eu acho que as perguntas aqui já foram muitas, já, realmente, eu acho que todas já foram respondidas, mas eu queria, só mesmo, é, parabenizá-lo, você, com toda essa equipe fantástica da Secretaria de Planejamento. Obrigado. Obrigado, deputado Luiz Humberto. Ok. Vamos chamar, então, a deputada Rosângela Reis. Rosângela Reis. não está presente, está ausente. Depois, o deputado Guilherme da Cunha, do Novo. Parece que ele desistiu. E agora, o deputado brilhante, Gil Pereira. Sou Mais Minas, é o bloco Sou Mais Minas Gerais. Caro presidente Litarqueno, parabéns pela condição do seu trabalho, na pessoa dele, salve todos os deputados e deputadas, caro secretário Otto, parabéns pela sua exposição, pela sua luta, pela sua clareza, juntamente com a nossa amiga, e também brilhante, Elisa Barreto, pelo seu trabalho. Secretário, eu luto pelas energias renováveis. Tive o privilégio do presidente, que essa comissão, recursos hídricos e energias renováveis. Há dois anos, há três anos atrás, há quatro anos atrás, foi aprovado um projeto de lei meu, que fala da isenção do ICMS para a energia fotovoltaica. O Estado não arrecadava nada, e hoje o Estado está contando com mais de 20 plantas, principalmente no Norte de Minas, de até 5 megas. Cada planta dessa, é por volta de 20 milhões de reais que estão sendo investidas. Então, realmente, para o Norte tem sido de grande valia, e falei já com o presidente Belínio da CEMIG, lá se liberar os processos, tem mais de 100 processos lá também. São mais de 2 bilhões, então, de investimentos para Minas Gerais, especialmente para o Norte. Então, realmente, acho que é uma pauta positiva, e agora solicitei o governador Zema, ele autorizou para que o secretário Gustavo, o senhor, mandasse também para a questão da energia eólica, solar, biomassa, aliás, solar não, biomassa, biogás, porque também, hoje, o que o Estado arrecada? Zero. O ano que vem, zero. Daqui a três anos, zero. Então, para que a gente possa dar solidariedade nesse processo. Quero parabenizar o senhor pela regularização dos repasses dos municípios, a partir de janeiro ou de fevereiro desse ano. Aqui, a Assembleia ficava cheia de prefeitos, hoje os prefeitos já estão trabalhando, lógico, não está 100% ainda, tem a questão dos repasses da saúde, e eu queria saber quando vai regularizar mais ou menos 100% para que os prefeitos na área da saúde, os hospitais também, a prefeitura, e, logicamente, os hospitais que estão lá na ponta e, realmente, a demanda, principalmente, o deputado Alessandro Santiago, nós estamos lá no norte de Minas e no Jequitonha, a região lá sofre muito e demanda muito da saúde. E eu quero dizer, secretário, para incluir nesse planejamento aqui, já foi falado a barragem que está aí, tive com o ministro Gustavo Canuto na segunda-feira, juntamente com o deputado federal Mauro Lopes e o senador Rodrigo Pacheco, é uma perspectiva muito boa da barragem que está aí. Então, ele nos falou que tem essa possibilidade grande, mas para incluir também a barragem de Congões do Norte de Minas, a questão e ontem o Marco Aurélio esteve aqui, da estadualização da BR-251 e da BR-365 que chega a Montes Claros com fluxo muito grande. Então, realmente, essas demandas para o Norte de Minas é de grande valia e eu tenho certeza que já está no planejamento do governador Zema, mas que realmente essa priorização é muito importante. E acabei de ter uma notícia ruim aqui. Estados e municípios saem da reforma. O relatório do Samuel Moreira não inclui os estados e municípios. Então, vai ser uma guerra, uma luta muito grande. Desculpa dessa notícia ruim, mas acabou de chegar aqui essa notícia. Então, a Assembleia vai ter que ter muita pacificação, tem que ter muito debate para pensar primeiramente no povo mineiro, principalmente o povo mais sofrido de Minas Gerais. Muito obrigado, secretário, e parabéns pelo seu belo trabalho. Obrigado, deputado Gil Pereira. Além do que o senhor falou e que realmente é uma pauta prioritária desse governo, principalmente para a região norte de Minas, a questão da energia solar e de outras energias renováveis. Isso aí também foi uma das pautas prioritárias que o governador Zema levou à Sudene. Assim como a Sudene também se comprometeu em pedir ao governo federal a estadualização da BR-251. com a palavra do deputado Bosco do Bloco Sou Minas Gerais. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero aqui inicialmente saudar o presidente dessa sessão, deputado Elita Arquínio, que também tem conduzido esta reunião e, em nome do nosso líder do governo, deputado Luiz Humberto, cumprimentar todos os parlamentares, deputados e deputadas que estão aqui presentes e aqueles que estiveram presentes também a esta sessão. Fazer uma saudação especial ao nosso secretário, Otto Levy, e também a secretária adjunta, Luísa Barreto, e, desde já, parabenizá-los pelas colocações, pelas apresentações aqui realizadas desde já nesta reunião. Mas, me permite, senhoras e senhores, repetir aqui o que eu tenho dito em vários momentos. Minas Gerais e o nosso país atravessam por uma crise sem precedentes. E não cabe, neste momento, querer apontar ou encontrar culpados. Cabe, sim, uma reflexão e uma pergunta. onde nós podemos entrar no combate a essa crise e qual deverá ser a nossa participação, Gil? Portanto, eu entendo, com todo respeito a todos os colegas que me antecederam aqui, que o momento agora não é uma questão de discussão no âmbito partidário, mas, acima de tudo, no âmbito supra-partidário. Eu acho que todos nós, independentemente do bloco que participamos, que pertencemos aqui na Assembleia, independentemente dos nossos partidos, cabe a nós, como representante dos mineiros e das mineiras, poder buscar e encontrar caminhos para que, juntamente com o governo, nós possamos tirar Minas Gerais dessa crise. Porque, só assim, é que nós teremos os pagamentos em dia dos servidores do Estado, os repás para os hospitais, enfim, nós teremos aí um ajuste das dívidas do Estado de Minas Gerais. Eu, já que vários que me antecederam aqui fizeram menção à questão da saúde, permite aqui, secretário Otto, fazer uma comparação neste momento do Estado de Minas Gerais com paciente de UTI. Nós sabemos que os profissionais que atuam nas UTIs, eles atuam em sistema de turno. E, quando o médico assume o seu turno, e ele depara ali com o paciente em situação gravíssima, mal ele tem tempo para verificar o prontuário daquele paciente, paciente, mas ele já tem que entrar em ação para garantir a sobrevivência daquele paciente. Assim está o nosso governo, nosso governador Zema. Ele pegou o Estado numa situação complicadíssima, onde, em pouco espaço de tempo, ele está tendo a condição, juntamente com o seu secretariado, de poder avaliar a situação do Estado. E tem feito isso com muita competência, por tudo que está sendo demonstrado aqui nesta reunião e nas reuniões que antecederam a essa. Então, secretário, eu acho que é desta forma, com o governo pé no chão, com o apoio desta Casa, com o apoio dos servidores do Estado, de todos o segmento do Estado, é que nós vamos continuar enfrentando essa crise, é que nós vamos conseguir vencer essa crise. Não tem outro caminho. Eu gostaria, caro secretário, de colaborar com várias colocações propositivas de vários deputados que fizeram aqui nessa tribuna. A exemplo da questão da Escola Tempo Integral, do Funga Fé, da MGS, nessa busca de novos caminhos para o fortalecimento e sobrevivência de uma empresa tão importante como essa, a questão dos hospitais, tanto os hospitais regionais quanto os hospitais da FEMIG, e no caso da FEMIG, aqui eu cito um hospital importante com uma estrutura maravilhosa, que é o hospital de Bambuí, que poderá ser utilizado para oferecer uma saúde regional, já que aquela região tem uma demanda muito grande. A questão da segurança com relação à questão dos efetivos, que nós sabemos que é uma questão prioritária, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, quanto do sistema prisional, e também, secretário, fazer aqui uma referência ao programa Aluminas, que ganha agora uma nova roupagem, que agora fará justiça, de fato, às comunidades rurais, porque os programas anteriores, não que não fossem bons, mas esses programas que foram realizados nos governos anteriores, eles só contemplaram os distritos. Aquelas comunidades rurais, onde residem inúmeras famílias, ficaram às margens com relação a esses programas de governo. E agora, com essa nova mudança que foi realizada, nós teremos aí a oportunidade de poder complementar esse atendimento a essas comunidades que precisam ser inseridas ao Estado através da telefonia móvel. Então, portanto, fica aí os nossos cumprimentos por esse novo modelo do programa Aluminas. E quero também, secretário, reforçar aqui a questão da lei Candir. Eu concordo plenamente com o senhor, que eu acho que é impossível, e nós não podemos também ficar esperando por isso, que o governo federal, acatando a decisão do Supremo, irá realmente pagar todos os estados. É impossível. A dívida é enorme. O rombo é muito grande. Mas eu acredito que ele poderá fazer da forma que o nosso governador fez com os municípios. Parcelar. O governador assumiu o governo com a dívida de praticamente quase 13 bilhões. Uma dívida que seria impossível ser paga pelo Estado de Minas Gerais de uma só vez. Mas o governador, juntamente com os senhores, buscou o caminho. já passou de oito, de sete minutos. Já concluindo, secretário, o presidente. Então, eu acredito que a lei Candir, nós temos que insistir nela, inclusive, secretário, num encontro de contas. Pois se o Estado tem uma dívida para com a União de 135 bi, nós temos uma dívida de 82 bi. Então, é preciso que nós possamos insistir nesse encontro em contas com o governo federal. E a questão do Ipseng, cumprimentá-lo também, porque realmente tornou-se recorrente, não de agora, mas desde o ano passado, a gente verificar que muitas clínicas, muitos laboratórios, suspenderam os atendimentos aos usuários do Ipseng. E agora, a gente já está vendo aí uma luz no fundo do túnel e essa situação está sendo revista pelo governo do Estado. A questão da educação, encerrando, presidente, a questão da efetivação. Eu acho que, se tivermos aí um número expressivo de efetivação de novos profissionais, servidores da educação, nós vamos poder incrementar ainda mais o Ipseng, porque hoje os servidores designados que estão atuando nas mais diferentes escolas, nas mais diferentes superintendências, esses servidores, tanto da sua parte quanto da parte patronal do Estado, recolhem para o INSS. E, uma vez eles sendo efetivados, eles irão recolher para o Ipseng. E, com isso, nós teremos também um fortalecimento do Ipseng. Então, eram essas nossas colocações. Agradeço mais uma vez ao secretário, à secretária de Junto, pelas explanações e conte conosco, porque esta é uma luta que deve ser enfrentada por todos nós. Palavra do secretário. Bom, obrigado, deputado Bosco. Só um breve comentário. A gente também tem bastante expectativa e esperança no programa que nós vamos lançar, o Alô Minas. O Ipseng realmente tem sido uma luta nossa, junto com a direção do Ipseng, de tentar regularizar a situação, que realmente esteve muito crítica e que está melhorando ao longo do tempo. Mas, como eu disse, com a lei Candi, deputado, nós vamos continuar pedindo, mas, realmente, nós temos um problema premente e o que nos aperta é uma questão do tempo. E, realmente, nós temos aí um problema estrutural que nos bate à porta. Esse aí é o grande desafio, que tem certeza que, nos próximos dias, nós vamos começar a discutir com os senhores. com a palavra a deputada Andréa de Jesus, do PSOL. Boa tarde, presidente, boa tarde, secretário, secretária, Boa tarde a todos que ainda acompanham, os colegas parlamentares que aqui ainda estão. Secretária, eu quero fazer duas perguntas bem objetivas. Uma delas é, inclusive, para contemplar os agentes penitenciários que fizeram o processo seletivo no início deste ano, que estão aguardando a contratação deles. todos eles já passaram pela última fase do processo e eles são os que atenderão em caso de urgência, inclusive presídios como o de Bicas e outros que estão com atendimento suspenso enquanto não fizer a reposição dos agentes que foram demitidos no início deste governo. Então, é importante, secretário, que a gente saia daqui com a previsão de data da contratação, porque boa parte deles estão na mesma situação dos policiais militares que pediram conta, que o processo exigia dedicação exclusiva. Eles estão acampados aqui na porta há meses esperando uma resposta. Acho que esse é o momento do próprio governo presencialmente responder qual seria a data de contratação e se vai contratar ou não e como vai começar essas contratações. A gente percebe que alguns já foram chamados, mas é cerca de 4 mil, então a gente precisa ouvir como será contratado o restante. Agora, a pergunta que está mexendo muito comigo, começou falando que não vai haver contingenciamento da saúde, educação e segurança. Saúde e educação. Saúde e educação. A minha pergunta é justamente para a saúde, porque esse demonstrativo financeiro que estou com ele aqui em mãos demonstra que não houve empenho em nenhuma das metas financeiras que aqui estão estabelecidas. Então, a minha pergunta é bem objetiva, porque eu sei que o PPAG não tem obrigação de cumpri-lo esse ano, essas metas estão aqui, a maioria são de infraestrutura, ampliação do serviço de saúde, tem a ver também com os hospitais regionais, então, mas saber que tem meta financeira e ela não foi empenhada, secretário, eu queria ouvir do senhor estar segurando essa meta, segurando essa receita aqui, para entregar para as OS, é isso mesmo, a gente está segurando para que seja implementado a saúde na parceria público-privada, é só para tirar essa dúvida e também deixar registrado nessa casa, no relatório final, se a ausência, como a gente vê que zero, zero de execução e boa parte das metas aqui, se está associado a esse outro plano, esse outro projeto, que é de privatização dos hospitais e da saúde. Obrigada. Obrigado, deputada Andréa de Jesus. Então, sobre os agentes penitenciários, realmente foi feito um processo seletivo simplificado, esse ano já foram chamados 300, isso, exatamente, eu tinha esse número aqui, 300 e poucas pessoas, e a programação é que, mensalmente, a Secretaria de Justiça e Sistema Prisional vai estar chamando, de acordo com as vacâncias, nós vamos estar chamando. Nós não podemos chamar todos, de novo, nós extrapolamos o limite máximo da lei de responsabilidade fiscal, então, nós temos que chamar de acordo com a vacância, nós não podemos chamar todos de uma vez, esse é o que nós temos que chamar de acordo com a vacância, estamos mês a mês medindo isso e vamos estar chamando. Então, assim, a gente reconhece que existe uma necessidade e vamos estar chamando. Com relação à questão da saúde, deputada, efetivamente, não existe contingenciamento orçamentário, o que está no orçamento não tem contingenciamento nenhum, existe, na prática mesmo, é uma restrição financeira, não é? Quer dizer, o dinheiro, infelizmente, ele é finito, embora eu tenha o orçamento, às vezes, eu não tenho o dinheiro, é isso que está limitando o gasto e essa limitação financeira não tem nada a ver com os estudos sobre organizações sociais poderem ou não poderem operar hospital da FEMIG ou a ver com a questão dos hospitais regionais. São questões completamente distintas. Realmente, essa questão da saúde está ligada à precária situação financeira do Estado. Pois não. Para terminar, então, eu gostaria, secretário, muito pequeno, eu só queria que o senhor me explicasse. Então, tem uma meta financeira e aí, quando chega nesse nível aqui, é porque já tem receita para a implementação dessa ação. Essa ação aqui, ela não vai ser executada? Quando é do PPAG, depende, nós estamos avaliando. Quando é do PPAG, nós estamos avaliando. Está na fase de planejamento quando é do nível do PPAG. Agora, existe o orçamento do Estado e aí, todo o recurso que é para o funcionamento rotineiro da saúde, não existe contingenciamento nenhum, diferentemente de outras secretarias. Por exemplo, na CEPLAG foi feito um contingenciamento de 30% dos gastos. Tem secretaria que foi feito contingenciamento de 70%. Quer dizer, embora, eu tenho que reduzir o funcionamento rotineiro da secretaria ou o gasto da secretaria, na verdade, eu tenho que reduzir o gasto de alguma maneira, de tal forma que eu tenho que gastar 70% a menos, ou 50%, ou 30% a menos daquilo que estava previsto no orçamento. porque o PPAG são, às vezes, projetos específicos. Eles estão inseridos no orçamento, mas ainda não chegou na fase de execução. Ele está ainda na fase de análise, mas esses recursos não estão contingenciados. Pode ser executado. Pode ser executado. Foi uma escolha não executada. Isso. Para terminar, secretário, nós queremos, primeiramente, por iniciativa do nosso presidente aqui e da mesa da Assembleia, de todos os deputados que inauguraram, que estamos inaugurando com essas audiências, uma aproximação maior, pertinente aos interesses do povo, da Assembleia, com o poder executivo. Parabenizá-lo, juntamente, com a secretária adjunta, senhora Luísa Cardoso Barreto, a visão, a boa visão da complexidade política e administrativa, nesse momento de crise econômica, financeira, com déficits muito grandes, de 15 bilhões, viver esse desafio. Então, eu quero louvar a sua atuação, juntamente com a secretária adjunta, com todo o seu pessoal lá de trabalho, pela sensibilidade política, com foco técnico no planejamento dos interesses de todos nós, dos três poderes e do povo de Minas Gerais. E isso é muito importante, que nós possamos sempre construir essas pontes de entendimento para que nós possamos fazer o povo de Minas menos sofrido e, quem sabe, um dia mais ter um mundo melhor. Então, muito grato pela sua presença, juntamente com a secretária adjunta e vamos continuar juntos em um diálogo sem essa paixão partidária, que é essa polarização do momento que está trazendo problema até entre as famílias. Então, nós pensamos que o verdadeiro amor é compreensão pura do outro. Então, vamos com amor trabalhar na política e todos nós nas nossas profissões, nas nossas afazinhas, prazeres para o bem de todos nós. Agradeço pela presença mais uma vez e vislumbrar um mundo melhor daqui para frente, que sempre também, sempre vislumbramos, mas os desafios são muitos. O ser humano é ambivalente, o governo, o ser humano é, o governo também tem as suas ambivalências para administrar, porque ele é histórico, a dívida é histórica e cada um pega um momento às vezes mais difícil ou menos difícil. Então, eu sei que o senhor está com uma equação muito difícil de ser resolvido, porque essa equação vai trazer melhores dias para todos nós. Mas vamos colocar na sua, na natureza da sua profissão. O senhor sabe bem dos números e número não falha, mas muitas vezes a conta do povo tem muita dificuldade. e a economia ela fecha no número, no planejamento dos nossos sonhos, mas na nossa realidade, a realidade da visão da experiência do dia a dia. Então, eu sei que todos nós aqui estamos juntos, unidos, para tentar resolver e queremos cooperar com a sua ciência, que é a ciência da matemática pura, da física. Então, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o deputado Melita Arquino, agradeço a todos os deputados, agradeço a presença dos senhores e das senhoras, agradeço a acolhida, estou à disposição, sempre que necessário voltarei aqui à Assembleia. O meu gabinete também está à disposição de todos os deputados, eu sempre procuro retornar aos deputados que me procuram, estão lá à disposição, então, agradeço. Foi um prazer estar aqui. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos, aqui no caso da Comissão de Fiscalização Financeira, convidando os deputados para quarta-feira próxima à reunião, às 10 horas. Muito obrigado pela presença de todos. de Fiscalização Financeira, Obrigado.